Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pela primeira vez aqui no canal, nós vamos falar sobre um tema bem diferente, né? Do que eu gosto, tá? Vocês sabem que eu adoro trazer tema diferente, tema de ciência, de qualquer um. E aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre os dinossauros, né? Dinossauros, aqueles bichinhos, né? Que viveram lá há muitos anos atrás, que foram os instintos. Será que eles foram os mesmo instintos? Será que ainda tem alguns dinossauros aqui? Bom, vamos falar hoje com o homem dinossauro, né? Marcelossauro. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, pela primeira vez no canal. É isso aí, meu caro Tiago. Marcelossauro, como os amigos me conhecem aqui. Bom, então, espero que já me considere, né? Um amigo aí, por já ter te chamado de Marcelossauro, né? É da mesma época, hein, Tiago? Da mesma época. Pô, meu amigo, é presente? Vai, pode falar. Tá, não, prazer. Prazer estar aí contigo aí, prazer estar com essa galera aí. Desculpa se eu não responder no chat aí, moçada, que eu e tecnologia, a gente não combina. Se eu botar o dedo aí, é capaz de eu desligar o negócio. Então, oi pra todo mundo que tá aí assistindo, a Nicolinha via isso, a Mili, Isa, né? Tiago, Igor, Nancy, oi. Tá tudo aí, ó. Então, você é que nem aquele cara do Jurassic Park, né? Que botava a mão, deu aquele tiro, né? Fazia aquela prospecção geofísica, aí colocava a mão na tela, a tela ficava lá cheando, né? Igualzinho. Chegou perto de mim, não funciona, tá? Chegou quebrar ainda por cima. Doutor Alan Grant, né? Lá no... Isso, isso. Tem uma figurinha dele pra mostrar aqui também, tem? Oh, que beleza. Então, meu amigo, apresente-se pra gente aí, por favor. Opa, tá joia. Bom, pra quem não conhece aí, Marcelossauro, né? O Marcelo adora, na verdade. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, né? Interior de São Paulo. A gente trabalha aqui com paleontologia, tem um laboratório de paleoecologia e paleoiquinologia. Nós vamos falar o que é isso aí, né? Mas lida com coisas do passado, né? Relacionado aí à vida do passado. Não só dinossauros, como outros organismos também. Desde micro-organismos, fósseis, né? Preservados em rochas, até dinossauros, claro, né? Que a vedete aí das crianças. Criançada adora dinossauro, né? Então, a gente faz esse tipo de trabalho aqui. Sou professor, né? A gente trabalha aqui também com os alunos do curso de ciências biológicas, especificamente aqui na universidade, né? Orientando alunos de graduação, pós-graduação, enfim, né? Dentro de um programa de pós-graduação em ecologia e recursos naturais, mas com paleoecologia. Olha aí, tá? É por aí. Eu adoro essa parte também, né? Esses dados climáticos, né? Paleoclimáticos. Eu sou apaixonado, né? E tenho... Eu tenho uma coleção deles aqui, né? Inclusive, a gente saber a evolução, né? Do clima, para onde vai, para onde vem, nas eras geológicas. Até mesmo se a gente chegar nos éons, né? Aquelas coisas gigantescas, né? Eu gosto de analisar o período todo, né? Dos éons, das eras, até chegar onde nós estamos no Holoceno, né? Vai analisar o clima do Adeno, que a terra está em fusão. Bom, meu amigo, você trouxe aí uma pequena apresentação para a gente, né? Tem uma apresentação, tem um materialzinho também para mostrar, umas coisinhas bacanas aqui, que a gente considera também. Olha, vou aproveitar aqui, não sei se você quer aumentar a tela, olha aí. Vou aumentar agora, vou aumentar agora. Quer que eu mostre os bichinhos primeiro, antes de começar a falar? Bora, bora, vai, mostra aí. Então, olha lá, olha, isso aqui, para quem não conhece, já vou falando o que é um fóssil, né? O fóssil é o resto ou vestígio preservado nos sedimentos, nas rochas sedimentares, de muito tempo atrás, tá? É o vestígio ou o resto de organismos, tanto animais quanto plantas. No caso, esse daqui é uma concha de um animal que habitou os mares lá da era mesozoica, mais de 100 milhões de anos atrás, 150, 180 milhões de anos atrás. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui, tá cheio de câmaras, cheio dessas linhazinhas aqui, que são as câmaras onde o animal habitava. Então, ele habitava a última câmara, as outras eram vazias. Hoje, a gente tem um bicho desse atual aqui, a galera que gosta de ficção, de Júlio Verne, deve conhecer o nome desse bichinho atual. Esse aqui é fóssil, esse aqui é um amonite fóssil, né? Mas o atual é o náutilos, náutilos. Foi baseado nessa conchinha aqui que o Júlio Verne, então, imaginou um submarino que pudesse flutuar dentro da água lá, né? Ou seja, subir a coluna da água e depois descer por meio de lastros, né? Esse bicho usava esse tipo de artimanha aí, né? Para subir e descer na coluna d'água. Era a concha de um polvo, viu, gente? De um polvo. 180 milhões de anos atrás. Está bonito, né? Ele foi cortado ao meio, currido. Olha aí. Né? Doido? Metadinha dele. Mais alta, metade. Linda, né? Tem até cristais lá. Cristais de quartos, é sílica isso. Exatamente. É a amonita. O Fábio já mostrou lá. A noite, a pessoa chegando aí. A Sofia. Olha aqui, ó. Isso aqui já é um outro fóssil. É metade também. É cortado, só que eu vou mostrar ele fechadinho aqui como é que é. Foi cortado ao meio e polido. Brilhou um pouquinho, mas acho que deu para ver aqui, né? É uma araucária, gente. Araucária mirabilis. É o fóssil de uma pinha. Pinha. Não é uma pinha, é um mapa desenhado. É uma pinha. Olha que linda por dentro. A gente consegue observar as sementes preservadas aí dentro. Cada tracinho desse, né? Deixa eu apontar com a ponta do lápis aqui. Cada coisinha dessa daqui... Olha aí. Cada coisinha dessa daqui... Nossa, a gente vê espelhada a imagem. É uma semente. É uma semente tapinha. De 160 milhões de anos atrás. Olha que linda, gente. Tá? Petrificada, tudo. Então, a gente já vai imaginando que esse material, ele é... Resistente, duro, né? Resistente assim. Você jogar no chão é capaz de lascar, né? Mas ele é formado, e isso é uma giminosperma, né? Ele é formado, então, em ambientes que têm muita sílica, muitos sais minerais que penetram nos poros, na cavidade porosa e acaba petrificando, né? Acaba mineralizando dentro desses poros, tá? Daí o efeito de petrificação que a gente tem aqui. A gente fala de substituição, né? Silicificação também. É um material lindo esse daqui. Esse daqui veio lá da Argentina, gente. É da Patagônia. Pinheiros fósseis do Jurássico da Patagônia. Olha que legal. Outra coisinha que eu trouxe também para mostrar. Deixa eu ver. Ah, o pessoal gosta. O pessoal adora. É um carinha que já existia na época dos dinossauros e tem até hoje, hein? Olha aí. E talvez sobreviva a grande extinção. Ops. Deixa eu mostrar. Dá para perceber o que é? Uma barata. Exatamente. Eu passei um plásticozinho aqui. Eu embalei aqui com aquele magipaque, né? Aquele plásticozinho de cozinha. Só para não danificar a baratinha. Mas olha as antenas dela. Acho que vocês conseguem perceber, né? As perninhas dela. Tem até os pelinhos da perna. Isso aqui, gente, tem por volta de 120, 110 milhões de anos. É lá da Formação Santana, lá do Araripe, no Ceará. Uma barata cearense, gente. Olha aí, ó. Que bacaninha. Está vendo? Já pensou? E isso aqui viveu na época dos dinossauros, pessoal. Estava lá já voando naquele ambiente pré-histórico, né? Que legal. E tem até hoje. A periplaneta está lá. Aquela, quando voa, assim, na sua direção, você quase sai do corpo, não é assim? Esses bichos já estavam lá na época dos dinossauros, hein? Deixa eu mostrar outra coisa legal aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Sabe o que é isto? Olha. Sabe o que é isto? Um ovo de dinossauro. Esse aqui é um ovo de um adrossauro. É um daqueles dinossauros herbívoros bípedes. Esse aqui veio lá da China, né? Um ovo, ele foi achatado devido a... Pode ver que a casca está toda trincada, né? Perdeu um pedacinho da casca aqui. Mas ela está toda fragmentada, lascadinha. Pela compressão do sedimento, quando isso aqui era um ovo redondinho, bonitinho. Os pesos da camada sedimentar deformaram. Ele achatou, né? Formando, então, essa estrutura aqui. Que é um ovo de dinossauro. A turma faz raio-x disso daqui para ver se tem embrião dentro e tal, né? E é parente do bico de pato. É um adrossaurídeo. É esse mesmo. Comparado a um ovo de avestruz, ele é quase do mesmo tamanho. Olha aí, gente. Deixa eu botar um bolado do outro aqui. Esse aqui branco aqui é um ovo de avestruz, tá? Tem até o furinho. Ops, cadê a câmera? É um furinho para tirar a gema. Olha aí. Mas os dois têm praticamente o mesmo tamanho, né? E olha só. Esse dinossauro aqui chegava a ter uns 5, 6 metros, gente. Enquanto que um avestruz tem o quê? Se a gente for considerar a altura da cabecinha do bicho, tem uns 2 metros e pouquinho, né? Então, olha a diferença de tamanho em relação aos ovos, né? Os indivíduos que se formavam aí, tá? Esse aqui, então, é de um adrossaurídeo. Falando em dinossauro, esse aqui, por exemplo, é um ossinho. Um ossinho da cauda de um dinossauro, o Saurópode. Aqui tem uma concavidade, um ossinho, aqui é onde encaixava o outro, né? Então, esses daqui são vértebras caudais, que se encaixavam aqui, formando a pontinha da cauda. Olha que bacana. Isso daqui é daqui da região do interior de São Paulo, encontrado aqui no interior de São Paulo. De um dinossauro que vai ganhar um nome em breve, hein? O trabalho foi encaminhado para publicação, ele vai ter um nomezinho que eu não posso falar ainda, que não queima, né? Mas vai ser o primeiro dinossauro adulto anão do Brasil. É um dinossauro anão. Ele chegava aí a uns 5 metros de comprimento, enquanto os representantes adultos do mesmo grupo dele aqui no Brasil, em outros lugares, né? Chegava a 12, 13 metros de comprimento. Então, é menos da metade do tamanho. E já é adulto. Porque a gente fez lâmina disso daqui. Deu para perceber que as células já tinham um certo processo de células ósseas, né? Já tinham um processo de desgaste, né? O bicho já tinha osteoporose, já era velhinho, né? Olha que bacana. Isso aqui é uma vértebra. Aqui passava a medula, viu, Olan? Por esse canal aqui passava a medula do animal, né? A medula nervosa, né? A medula nervosa, o bicho aí. Tá? Olha aí. Quanta coisa doida, né, gente? Deixa eu ver. Falando em dinossauro ainda. Esse aqui eu já estou mostrando, mas depois da apresentação tem algumas coisinhas. Se vocês tiverem paciência para ver. Esse é um dente de dinossauro lá do Marrocos, tá? É um carcarodontossauro saaricus. Ai, cada nome, né? Porque o dente dele lembra o dente de um tubarão, lembra? Daí o nome carcarodontossauro, né? Saaricus, porque é lá do Saara. Ele tem, nas duas carenas dele, nessa parte assim afinalada do dente, se a gente olhar ele de lado, aqui de ladinho, tá vendo? Ele tem uma estrutura fina de um lado e do outro também fininha, né? Cada lado desse tem um serrilhado. Talvez não dê para perceber tanto, porque ele é bem miudinho, serrilhadinho. Mas parece, sabe aquelas facas que cortam até a alma, né? Quando você corta o dedo, arranca fora? É mais ou menos esse tipo de serrinha que tem, que nem nas facas atuais aí, né? Olha aí, tá? É um serrilhadinho, uns denticulozinhos. Olha que bacana. E o curioso é que esse mesmo dente aqui, quer dizer, esse mesmo não, né? Mas um dente similar a esse, da mesma espécie, do mesmo gênero, desculpa. Não vou falar espécie, porque a gente estava separado por um oceano já. Mas no Maranhão são encontrados dentes de carcarodontossauros também, né? O mesmo gênero, o mesmo bichão aí que andou no Maranhão, andou lá no Saara. Olha que legal, né? Mostrando, então, que a gente tinha uma certa aproximação lá com a África, na África saariana. Um famoso, um bichinho famoso que não é dinossauro, mas antecede os dinossauros e antecede tudo que é artrópode no planeta, inclusive as baratas, as ancestrais das baratas. Oi? Esse é famoso mesmo. Esse é famoso. Esse é o famosão. Cai que é o nome dele? Rapaz, aí eu vou ficar te devendo, só conheço. Uma galera aí está interagindo, tem até um olho fascinado. Esse é do Permiano? Hã? Esse é da época do Permiano? Isso, até antes. Até o Permiano tinha ele. Esse daqui é do Devoniano, lá do Marrocos. Isso, isso. Esse aqui é um trilobita. Olha aí, meu. Trilobita, o famoso trilobita. Para quem assistiu o Carl Sagan, Cosmos, no episódio 2 de Carl Sagan, mais ou menos uns 15 minutos do primeiro, do segundo capítulo lá, uma voz na fuga cósmica. Ele mostra um cara desse, um trilobita, e fala da evolução da vida, tudo que aconteceu. Aí, para chegar, ele monta aquele calendário cósmico, que é bem legal, né? Que fala, em cada mês do ano, o que aconteceu em relação ao planeta Terra, a evolução da Terra, né? O calendário cósmico de Carl Sagan. E ele mostra um trilobita desse. Rapaz, depois que eu vi aquilo, nunca mais sosseguei. Eu queria um bicho desse. Aí, consegui um trilobita. Onde é que eu... Meu amigo, onde é que eu consigo um bicho desse aí, hein? Pô, você quer fazer propaganda? Tem um brimo, um brimo que vem lá do Marocos, né? A gente brinca, é o Açú. Ele vem para São Paulo, ele traz, ele tem autorização do governo marroquino para trazer esse material. Eu comprei dele, para trazer esse material e vender aqui em São Paulo, aqui na capital, tá? É o Açú. Depois eu deixo o contato dele aí, se vocês quiserem aí. Tem uma palma. Esse pode... Porque, assim, fóssil no Brasil, gente, você não pode ter fóssil brasileiro, tá, gente? Isso aí é crime, é expulhação do patrimônio público. A gente não pode colocar a mão, nem retirar de campo, só se você estiver vinculado a uma instituição de pesquisa, um museu e tal. Esse material que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu busquei hoje na universidade, viu, gente? Vou levar de volta lá. O material brasileiro, mas esse aqui é meu. Esse aqui eu comprei do Açú para dar aula e tal, né? O trilobitinho é meu. Esse aqui é que nem o do Calcega lá, né? Não desgrudo. Mas o Açú traz esse material. Ele não pode vender, por exemplo, material de dinossauro, essas coisas. O governo marroquino não permite, mas invertebrados, ele traz com autorização, tá? Então, depois é o passo contato. Com certeza. Assumo. Eu acho que a última coisinha para mostrar aqui, que eu deixei em cima da mesa, é esse carinha aqui, ó. É um... Ah, esse aqui é famoso, hein? Esse aqui a turma acho que gosta, hein? Isso é um dente. Um dente. Um rex. Um dente. Olha, parece, né? Parece aquele do dinossauro. Esse aqui acho que dá para ver até a serrinha na borda dele. Deixa eu ver se vai refletir aqui para a gente poder ver. Ah, a serrinha refletida aqui. Conseguiu ver? Serrilhadinho. É esse serrilhadinho aqui que é fatal, né? Que arrancava até a alma do bichinho lá na hora que mordia. Esse bicho aqui existiu depois dos dinossauros, né? Nos mares aqui do... É um tubarão, tá? Dente de tubarão. Isso é megalodonte, né? Isso, é um megalodon, exatamente. Antigamente era carcarodon megalodon. Agora mudou o gênero dele. É carcarópolis megalodon, porque o gênero do tubarão branco também é carcarópolis, né? Então, para se aproximar... Porque esse aqui é um ancestral do tubarão branco, tá? Esse bichão aqui, então, é o carcarodon megalodon. Carcarópolis megalodon. O tubarão gigante aqui dos mares. 15 milhões de anos atrás. Cada polegada desse dente aqui, né? Na lateral dele, se a gente medir as polegadas aqui na lateral... Esse aqui tem mais ou menos 4 polegadas. Cada polegada equivale a 3 metros de tubarão nos dentes desses. Esse aqui tem 4, mas tem a 12 metros esse bicho aqui, né? Às vezes 4, 12. É o tamanho da criança. E é um dentinho. Fora aquela boca enorme que tinha o bicho, né? Olha só cada... Tudo petrificado, viu, gente? Tudo endurecido, petrificado. E a gente conta depois um pouquinho para vocês, mostrando aqui a apresentação, Thiagão. Só para ter um brainstorm aí. Posso mostrar já? Pode, vamos lá, vamos lá. Pessoal, aguentar, bora. Bora, é contigo aí. Então, vamos embora. A convite, então, do Thiago, né? A proposta foi falar de dinossauros. Mas quando a gente está acostumado a falar de dinossauro e fala de esqueleto, fala do corpão do bicho, o crânio, toda aquela... Eu resolvi falar daquilo que é diferente em relação ao dinossauro, né? Que a gente pode chamar de curiosidades aí, tá? Que são os vestígios que não são os restos. Aí vamos definir, então, o que são, tá? Só lembrando que... Para a gente já tirar aquela diferença. Sítio arqueológico encontrado no interior de São Paulo. Aí vem lá, repórter, me mostra um osso de dinossauro. O que tem de errado em falar sítio arqueológico e mostrar osso de dinossauro, hein, gente? Considerando que o ser humano, né? Ele existe no planeta após a grande extinção dos dinossauros, aquela coisa que se conta e tal, né? Se a gente for considerar os primeiros primatas aí e tal, né? Tá bem distante. Se for considerar o gênero homem, então, que somos nós aqui, a gente tá separado de dinossauro por 65 milhões de anos. Ou seja, nada a ver, né? Então, a arqueologia é uma ciência, realmente, né? Mas que se dedica ao estudo da cultura, né? A cultura humana. É quase uma ciência social, né? Porque interage com as relações, né? Entre sociedades humanas, do passado, artefatos, né? Confecção de ferramentas, confecção de vasos, enfim, né? Olha aí, ligado à história humana, exatamente. A arqueologia, então, envolve a evolução da cultura, tá? Relacionada à cultura humana, sociedade. Enquanto a paleontologia, ela vai trabalhar com o entendimento da evolução da vida no planeta, né? A vida em si, da vida evoluindo, né? Desde os primeiros organismos, plantas, animais, bactéria, enfim, né? A preservação disso no sedimento, até ele ser encontrado, né? Então, a paleontologia é uma ciência que vai entender a vida do passado, a vida primitiva, a vida antiga. Mas o ser humano também, né? Faz parte da vida, claro. Existe a paleontologia humana, né? A paleoantropologia. Aí, sim, que se dedica à evolução do ser humano como um organismo no planeta, né? Mas não à interação social, tá? Que aí é elemento da arqueologia. Então, a arqueologia difere da paleontologia, tá, gente? Aqui a gente tem, como nós, acho que dá para ver, né? Aqui a gente tem o Indiana Jones, para quem é arqueólogo, é o Jedi das atividades aí, né? Esse aqui é o nosso Jedi do Jurassic Park, Dr. Grant ali, né? Que encostava o dedinho na tecnologia e pifava tudo, né? E o bacana é que esses caras aí foram inspirados nos contos de Arthur Conan Doyle, né? Que escreveu vários livros sobre aquele cientista explorador, né? O cientista aventureiro, acho que é... Eu não me lembro agora o nome... Aquele que veio para a Amazônia, que se passa na Amazônia, o cientista encontra dinossauros na Amazônia, lá, né? Então, é baseado nessa literatura aí que se cria, então, o personagem do cientista aí aventureiro, né? Tá? Que nem o Indiana Jones e que nem o Dr. Grant procurando os dinossauros... Oi? Só um negócio, meu amigo. Jurassic Park seria uma coisa real? Ó, deveria se chamar Cretácico Park, tá? Porque todos aqueles bichos que aparecem no Jurássico não existiam, não tem no Jurássico. É tudo do Cretácico aquilo lá, é outro período geológico. A gente tem três períodos geológicos dentro da Era Mesozoica, né? Que é aquela era intermediária, que é a evolução dos grandes répteis e tal. E todos aqueles bichos do Jurássico, do Jurassic Park, na realidade, é do período posterior. É do último período dessa Era Mesozoica aí, né? Do Cretácio, tá? Mas, enfim, Spielberg pode fazer o que ele quer, né? Bota grama, não existia grama ainda. Não existia angiosperma, que é aquelas plantas com flores e frutos. Não tinha isso aí, né? Só tinha pinheiro e samambaia e musgo, né? Não tinha mais nada. Os bichos tinham que se virar com essas coisas para comer lá, né? Não tinha frutinha, não tinha nada a ver. Mas o Spielberg pode colocar aquelas coisas doidas, né? É que nem a massa fecal que filma lá, que o dinossauro está com dor de barriga, e tem aquele murudum de fezes lá, já viu aquilo? Se o bicho defecasse aquela quantidade, gente, o bicho virava do avesso, não tem como, né? É impressionante aquela cena, tá? Mas, enfim, são possibilidades que interagem com o ser humano, enfim, que nem novela, né? Não tem nada tão realístico assim, mas, enfim. Então, está aí, né? Essa cenazinha mostra o arqueólogo lidando, então, com a cultura humana, que está no extrato bem acima daqueles que ocorrem aí, os dinossauros, que são da ordem de milhões de anos atrás, né? Mais de 65 milhões de anos. E essas culturas humanas são, se a gente for considerar, de 4, 5 milhões de anos atrás, a gente já tem os australopitecos, né? Aparecendo lá na África. E aí, essa interação, o que aconteceu com a sociedade ali, em relação à ocupação humana, né? Vem da arqueologia, esse estudo, né? Então, está aí. E aí, o que é a paleontologia, então? É o estudo, realmente, dos seres do passado, né? Então, está aí o seu Toninho, já falecido, um grande paleontólogo. Na realidade, ele tinha um amor tão grande pela paleontologia, ele não era paleontólogo, gente. Ele era oficial de justiça, olha só. Só que o amor dele pela paleontologia era tão grande, tão grande, e ele era autodidata. Ele se envolveu com paleontologia, criou o Museu de Paleontologia em Monte Alto, né? Ele... O nome dele é reconhecido no mundo. Ele, inclusive, tem o nome numa barata fóssil, coitado, né? O nome numa barata, ele já mostrou. Uma barata no museu lá. Fantástico, né, gente? E, iguais a ele, tem muitas pessoas no Brasil que fazem por gosto, fazem por amor à ciência, de armazenar, de criar museus relacionados aos temas locais. Em Marília temos o William Nava também, que é um excepcional coletor de fósseis e autodidata também, que acumulou fósseis na casa dele, depois conseguiu com a prefeitura criar um museu, olha aí, né? Por iniciativa própria. Então, são louváveis essas ações que as pessoas fazem, inclusive para poder divulgar a ciência, né? Popularizar a ciência, como é o caso da astronomia, que muitos aqui têm feito, que nem a Nicolinha aí, tem realizado muitas ações aí para divulgar a astronomia, né? E toda essa galera, essa criançada toda que participa do Clube de Ciências, né? Da Nicolinha, olha só. E eu estou ali, ó, tentando dar umas cutucadas na paleontologia, que essa garota já pensou em roubar essa criançada toda da astronomia? Levar para a paleontologia? E a gente, mas faz parte, né? Tudo é ciência, tudo é legal, tudo é passado, gente, tudo é passado. Enquanto vocês aí, o Tiagão aí, que... Ele é mais climatologista do que astrofísico, né, Tiago? As duas coisas, as duas coisas. Climas, 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 climas cósmicos. Desde o clima espacial até o clima na Terra. Pronto, o vento solar está incluído, né? Então está bom. Exatamente. Mas tudo é passado, né? Se a gente for ver, pessoal, tudo é passado. Basta você olhar para o céu, olhar para as estrelas, você já não está vendo mais as estrelas que existiam naquele lugar, né? A gente está vendo a luz do passado, podem nem existirem mais algumas delas, né? Da ordem de milhares de anos na Via Láctea, né? Imagine outras galáxias. Andrômeda está 2,2 milhões de anos luz daqui, né? Olha quanto tempo se passou. A luz que saiu de lá chegou agora aqui, e os homens da caverna estavam aí rabiscando as paredes ainda, né? Quando saiu de lá a luz. Então a gente brinca com isso, né? Tudo é passado. Desde a luz, que os astrônomos colecionam luz. Os paleontólogos colecionam fósseis, né? Os fósseis nada mais são que essas coisas que estão aí na tela, tirando a pessoa que está ali, né? Se um dia, dependendo de como morrer esse sujeito aí, pode fossilizar ou não, né? Mas a gente tem desde resina fóssil, âmbar, que tem o inseto lá dentro, peixinhos fósseis que acabam se preservando em fundos de lagos, plantas, aí os trilobitas, né? Pegadas, trilhas, sapinha aí do lado. E essa estrutura doida aqui, que é um estromatólito, seriam os fósseis mais antigos do mundo e a evidência indireta da oxigenação do planeta, olha aí, né? Então a alteração do clima envolve muito esse fóssil que está aqui nesse canto aqui, que parece uma... parece um cogumelo, assim, né? Na realidade, são esteiras microbianas, né? São estruturas que se formam com a ação de micro-organismos em fundos marinhos. E a primeira que formou, ela liberou oxigênio para a atmosfera, quase 3 bilhões de anos atrás, gente, olha que legal. E esse oxigênio começou a enferrujar os oceanos, precipitou o ferro para dentro dos oceanos, formou toda aquela formação de ferro que tem em volta do planeta, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, formou aí, né? Olha quanta coisa que aconteceu no planeta por causa desses micro-organismos, hein? Essas cianobactérias, essas bichinhas, todos estavam aí nessas esteiras microbianas, os estromatólicos. São umas coisas bacanas, o pessoal lá da NASA está procurando em Marte umas coisas meio parecidas, umas esteiras microbianas, para ver se tem alguma coisa, a turma está de olho lá em Marte, né? Vai que acha, com trem desse lá, né? Então, fósseis são restos ou vestígios preservados dos organismos, tá? Por que vestígio? Vestígio é aquilo que, por exemplo, uma locomoção, um caminhar, uma pegada, é um vestígio, né? Não é o resto do animal, tá? Em compensação, o resto é quando ele morre ali, e o esqueleto dele fica preservado. Como? Aqui tem as pegadas, né? Bateu uma chuva ali, inundou, soterrou o organismo, soterrou o esqueleto, parou de decompor, ele ficou soterrado por milhões de anos, trocou as substâncias com o ambiente, e aí uma movimentação tectônica, uma erosão que acontece, expõe aquilo na superfície novamente, né? Então, acaba se encontrando o fóssil dessa maneira. Ao acaso, viu? Ao acaso. Mas reparem que precisa ter água, né? Para a gente ter o corpo fóssil, o resto preservado, precisa ter água em abundância, porque são sais minerais que infiltram nos poros, lembra lá da pinha? Infiltram nos poros e aquilo começa a precipitar. Que nem pedra no rim, viu, gente? Que é a mesma coisa, né? Você não come a pedra, mas precipita dentro do ser. Lá no fóssil é a mesma coisa, né? Vai precipitando sais minerais e aquilo acaba endurecendo, né? Então tá aí, assim que basicamente se forma um fóssil, né? Então precisa ter água? Precisa. Ah, mas nas pegadas. Na pegada tem uma certa umidade, não é tanta assim, mas tem, né? Mas para ter o esqueleto preservado, que nem a da figurinha aí, que o bichinho morre, começa a decompor. Se ele sofrer um soterramento rápido, preserva, né? Se ele ficar muito tempo exposto ao ambiente, decompõe. Então, o ideal é ele sofrer um soterramento rápido, uma catástrofe, uma enchente e tal. Soterrando rapidamente, se ele estiver dentro de um ambiente aquático, né? Fundo de rio, fundo de lago, enfim, fundo do mar, Então a possibilidade de preservação aumenta. Ele fica isolado do oxigênio, da decomposição, e ele acaba trocando substâncias minerais e o osso petrifica. Então o que a gente acha hoje não é osso, não é uma pinha, não é um material orgânico. É um material mineral. É substituído, é trocado. Por isso que é difícil a gente extrair DNA de qualquer coisa, porque já trocou substâncias minerais também. Já perdeu tudo que era orgânico, ficou mineral só lá. Raras exceções. Sempre tem exceções. Vejam preservado em âmbar, né? Que nem no Jurassic Park. Mesmo preservado em âmbar. O DNA, quando o organismo morre, ele já começa a desestruturar. Aí a desestrutura, você não consegue mais recompor aquela sequência dos aminoácidos lá para formar, reconstruir o DNA. Então, mesmo dentro do âmbar, seria complicado. O âmbar é um processo de mumificação. Dele desseca lá dentro, né? Exatamente. Alguém falou. Exato. A Nancy falou lá. A Nancy é do nosso laboratório, está aí presente. Se ela não tivesse, a gente corta a bolsa, né, Nancy? Mas é por aí. O DNA não sobrevive tanto tempo. Mas temos aqueles congelados, né? Que nem o mamute na Sibéria. E aí, de repente, pode tirar um DNAzinho de lá, viu? Aquele lá, acho que dá certo. Mas você vai fazer mamutezinho para soltar na natureza. O que eles vão comer, coitado, né? O que eles vão fazer por aí? Exatamente. Acho que vai virar uma criatura mais para ser estudada e também de circo, né? De repente, né? É. Zoológico. Literalmente. É. Mas tem muito fundamento, não? Voltar à vida esses caras. Sem contar que deviam ser portadores de doenças, bactéria, enfim, né? Você traz um bicho desse de volta e uma bactéria que estava extinta retorna. E aí? Lá se vai a nossa pandemia mais, pá, né? Exatamente. Já deu, né? Já deu. Não, não. Deixa esses bichinhos enterrados aí. Mas, enfim. Então, eu trouxe as curiosidades aqui. Eu não estou mostrando um belo esqueleto de um dinossauro, tá? Eu estou mostrando um pedaço de uma mandíbula ali, quebrada, e um pedaço de costela de um dinossauro herbívoro, né? Que é esse verdinho que está aqui embaixo, aqui o outro lá, mordendo ele, arrancando pedaço. Estou mostrando marca de predação. A gente pode encontrar isso nos ossos e o legal disso é que conta história. Quando você acha um fragmento ósseo e ele pode te contar uma história muito maior do que falar, nossa, isso é um bicho. Pronto, né? Isso é o T-rex. T-rex, apesar de o T-rex não ter no Brasil, eles dão do México para a América do Norte, tá? Mas se você encontra o osso e fala, ah, esse é o cara. Qual que é... O que é legal saber que é o cara? Pô, o legal é saber o que ele comia, se ele saiu correndo, se ele estava doente, o que ele estava passando nesse ambiente, se teve estresse, não teve estresse, se estava reproduzindo adequadamente. Ou seja, comportamentos, né? Que a gente estuda hoje nos animais atuais e tenta entender esses do passado baseado nessas estruturinhas, essas marquinhas. Aqui nas setinhas, então, a gente tem representado aqui marcas de mordida, de dentes, de carnívoros, né? Aqui também no pedaço da mandíbula, esse aqui é o dente do herbívoro lá, desse verdinho, né? Da boquinha dele ali. Também tudo mordiscado ali, tudo arranhado. Aqui o jacarézão da época dos dinossauros mordendo aí um adrossauro. Esse aqui é o do ovo aí que eu mostrei, tá? Esse bicho aí. Esse é o do ovo aqui. E aqui uma vértebra dele, toda perfurada com os dentes do jacaré, né? Aqui também, olha. Uma vértebra toda furadinha com a mordida do crocodilo ali. Poxa, então, olha quanta atividade a gente tinha no ambiente. Dá para você estabelecer cadeia alimentar, né? Predação, níveis de predação no ambiente. Por isso que a gente tem um laboratório que trata bastante de paleoecologia, porque a gente busca essas relações entre os organismos, né? Não tenta montar simplesmente o esqueleto inteiro e botar lá no museu e achar bonito. É bonito, é bacana, né? Mas a gente pode extrair muito mais informações de restos desses organismos, tá? Que são os vestígios. Isso aí são vestígios nos restos. Isso que é legal, né? Porque a gente tem aquela separação dos fósseis. Resto e vestígio, né? Vestígio são pegadas, ninhos e tal, né? E restos são aqueles restos do organismo mesmo. Ossos, dentes, carapaças, troncos de árvore, enfim. E a gente tem vestígios nos restos, né? São essas marcas de mordida, o dente serrilhado que eu falei pra vocês, tá? No osso aqui, ó, uma costelinha aqui toda arriscada com essas estruturinhas aqui, com esses dentículos que tem no dente pontiagudo do dinossauro. Olha aí quanta coisa a gente consegue observar nesses restos de animais. Aqui de novo, olha lá. Então, a mordida numa tíbiazinha de um dinossauro, né? E os dentes de um predador aí. Olha só. É marcando exatamente o osso. Pô, a mordida é tão forte, tão forte, que o osso podia morrer, podia arrebentar, mas ele só ficou marcado. E muitas vezes, na realidade, os dinossauros perdiam dentes. Então, quando a gente encontra fósseis, muitas vezes os fósseis estão... Restos, né? De ossos e tal, que nem aquela da vértebra da cauda lá. A gente encontra também dentes de carnívoros perto. Porque ele mordeu aqui, ele quebrou o dente e perdeu ali. Nasce de novo. Então, esses bichos tinham uma reposição dentária muito acelerada. Então, ele tinha desde dentes adultos, né? Quanto quase dentinho de leite. Na realidade, ele estava crescendo para se tornar um dente maior. Esses bichos tinham trocas merárias constantemente. Aí, a concha de um polvo que eu mostrei para vocês no comecinho, só que a que eu mostrei era pequenininha, né? Só mostrando aqui uma marca achatada na concha. Que preservou, que fossilizou. Olha que legal, né? Essa marca achatada, vocês acham que é o quê? Era um polvo que vivia lá na era mesozoica, esse aí, tá? Era um amonite, naquele momento, de 150 milhões de anos, jurássico, por aí, né? Início do Cretáceo, 130 milhões de anos. E aí, tem essas marcas arredondadas. Formam um V, né? De marquinhas arredondadas, aqui pontuadas. É exatamente a mandíbula daquele bicho do filme, o terceiro filme lá do Jurassic Park, não é? Aquele que come o tubarão? O mosasauro, né? Aquele bicho gigante. Mas aquele bicho gigante assim mesmo? É nada. Exageraram. Exageraram. Aquele bicho lá não era aquele tamanho, não. Aquele lá, esse bicho não chegava a tudo isso, não. Ele podia ser comprido e tal, né? Mas a cabeça dele tinha um metro e meio, no máximo. Não é aquela coisa monstruosa que cabia um ônibus, quase, do filme lá. Exageraram, né? Aliás, o Velociraptor do filme é um bicho maior que os caras lá, né? O Velociraptor tem um metro e trinta. É um bichinho pequenininho, cotosinho, né? Então, exageros à parte, né? A gente fica feliz porque fizeram um filme sobre dinossauro e a galera curtiu. Não dá bem, né? Se não, já estava aí. Olha o mosassauro comendo aí nos ambientes marinhos. Então, gente, só para lembrar. Como o tema é dinossauro, isso não é dinossauro, tá? Isso aí é um mosassauro, é um réptil marinho, certo? Então, todos os répteis marinhos não são dinossauros, certo? Aquele lá, o monstro do Lago Ness lá atrás. Lembra do monstrinho do Lago Ness? Que ficou assim, lá do monstro do Lago Ness, na Escócia? É um elasmossauro desse daqui, né? Mas, enfim, não sei se existe mesmo. É fake, né? Puseram lá a cabecinha no isopor e fotografaram. Você viu isso, né? Puseram. Isso no século passado lá. Mas, enfim. É, era o Dainon Nicholas mesmo, né? Acabei pelado ainda, porque o Velocirápio tinha pena. O bicho tinha pena. Fala sério, né? Aqui também não é dinossauro, tá? Mas só para mostrar que isso aqui é uma costela de baleia com marcas do Megalodon. Megalodon, olha aí, marca de mordida do Megalodon. Aquele super tubarão gigantesco, chegava até uns 17 metros de comprimento. Tem registro aí de que ele chegasse a 20 metros de comprimento. Já pensou? Um baita de um tubarão, né? Se a gente não tem coragem de entrar no mar, olha que os tubarãozinhos desse tamanho já estão beliscando, porque eles estão com fome, né? Você imagina esses caras gigantescos aí que engoliam fosca. Cabiam fosca dentro da boca desse animal, né? Marca baleia. Olha só, né? E aí, marcas na perninha, na nadadeira da baleia, né? Esse é um ossinho da nadadeira da baleia com as marquinhas ali de um dente de Megalodon, né? Desses tubarões gigantes aí. Olha aí, de novo, né? Só uma moedinha ali não é fóssil, é só para mostrar o tamanho. A gente usa moedinha. Aqui no Brasil não dá para usar moedinha que desvaloriza, então você já não tem... Se eu usasse moedinha de um centavo, já não existe mais, né? Mas de 10 já está difícil. A gente costuma usar, ao fazer propaganda, a gente costuma usar, quando não tem régua, né? Costuma usar essa caneta aqui, ó. Desde quando eu nasci, isso aqui tem o mesmo tamanho, nunca mudou. Só agora tem um buraquinho lá, porque acho que as crianças começaram a engasgar com o negócio, né? Fizeram o buraquinho na tampinha da bique, né? Lembra da bique? A bique era fechadinha. Você engolia a tampinha mesmo, né? Quase morria, né? Isso aqui a gente usa de escala, viu? Porque é um tamanho... Para que a gente faz isso? Porque às vezes você está no campo, quer tirar foto de alguma coisa, você não tem nada para comparar. Só a mão, dependendo de como você põe, ou ela está mais aberta, mas fechada. Então, você usa uma biquezinha do lado do material, tira a foto, aí você leva ao laboratório, mede a bique, aí você tem o tamanho da sua peça ali para comparar, né? É mais para ter noção. Olha aí as marcas de arraste do dente no osso. Do bicho lá, aqueles dentículos que eu mostrei naquele dentão que tem aqui, né? Esse arraste todo. Então, olha quanto vestígio, quanta marca preservada em restos de outros animais. Isso aqui é um pedaço do pescoço de um pterossauro, gente. Um pterossauro é aquele réptil voador. O pterodacto, aquelas coisas lá, né? Que voava lá no Ceará também, lá no Cretáceo do Ceará, 120 milhões de anos atrás. Esse, inclusive, é de lá, né? Foi roubado de lá, está lá na França, no Museu da França, para variar, né? O pessoal rouba os fósseis brasileiros, que nem o Birajara, que está na Alemanha, o pessoal não devolve. Aquele dinossaurinho com penas, né? Que tem umas expansões aqui nas costas. Deu o que falar isso daí, mas ninguém devolve, né? Enfim. E esse aqui foi feito uma tomografia do... Depois que limparam os ossinhos, numa das vértebras, ela tem um dente enfiado. Olha aí, gente. Um dente de espinossauro. Ó, espinossauro é aquele... Que brigou com o T-Rex no filme... Acho que é no filme 2, né? Que eles brigavam. Não lembro mais a sequência de briga, mas tem isso. Esse mesmo, é. Que é o espinossauro, né? E os caras publicaram na Nature, o primeiro registro de dieta de espinossauro, utilizando, então, um réptil voador. Porque sabe-se que espinossauro comia peixe, né? Ele tem o hábito, ele tinha o hábito muito parecido com o dos jacarés, crocodilos. Então, isso daqui, na realidade, não foi um hábito de comida, não, viu? Foi assim... Passou perto, mordeu. Né? Fazer o quê? Não, fazer nada, né? Fazer nada. De repente, virou de lado, deu uma mordescada. Aí tem um menino, né? O Júlio Lacerda, ele fez um desenho bacana, aí eu, mostrando essa cena. O espinossauro dentro d'água, porque ele se alimentava de peixes, com certeza, porque os dentes deles, dos espinossaurídeos, são muito parecidos com os dentes de crocodilo, né? Então, a dieta pode ser similar também, em relação a isso, a esse tipo de estrutura dentária, né? Relacionada a isso. Mas o pterossauro passou na frente dele, ele estava ali, encheu o saco, deu uma mordida, né? Fazer o quê? Os braços eram menorzinhos, né? Não tinha como espantar, né? Sai, sai, que nem mosquito, quando fica em volta da orelha da gente. Então, ele mordeu ali o bichinho e morreu, e ficou preservado no fundo do lago lá, o pterossauro, né? Com o dente quebrado do espinossauro no pescoço. Mas, na realidade, ele fez esse desenho por causa de uma descoberta do nosso laboratório. Olha que bacana. Havia-se, coisa de quase 10 anos atrás, já se falava da possibilidade dos espinossauros terem um hábito semi-aquático, né? Ou seja, não ser estritamente terrestre, mas habitar a água, né? Então, alguns fósseis deles foram encontrados lá no Egito, no deserto Saara e tal. Mas falaram, nossa, mas não precisa ter água. O Egito é deserto hoje, viu, gente? No passado, já foi floresta, já foi até fundo de mar, já, aquele lugar lá. E esses bichos viviam por aquela região. Só que no... Inclusive, no passado recente, meu amigo, seis mil anos atrás. Até com a história da baleia, vocês sabem, conhecem a história da baleia, né? Que era um bicho terrestre. É parecido com o lobo. O bicho fazer o quê, né? Voltou para a água, né? Era da terra, foi para a água. E é mais ou menos, coincide com as mudanças climáticas aí daquela região, né? Do Paquistão, aquele pedaço lá. Nada melhor que o Tiago, aí que tem as referências históricas e já presenciou o fato, né? Você viu a Santa Ceia também, não, né? Não é assim, né? Não, não. Eu não nasci há 10 mil anos atrás, né? Chegou. Aí, Rauceja. Não, meu caro. Mas que bacana. Os meninos aí, o Aline Guilardi, o Tito Orelhano, que são ex-alunos nossos aqui, né? Eles estavam no campo lá no Ceará, e encontraram isso daqui numa casa de uma senhorinha que guardava restinho de pedra lá, colecionava as pedrinhas e tinha um pedaço de tíbia. Era um cotózinho, assim, de tíbia, né? De um espinossaurídeo. O Tito bateu o olho e falou, não, a tíbia é esse osso da perna aqui, viu? Abaixo do joelho, tá? Ele observou esse osso, falou, nossa senhora, isso é espinossauro, vamos levar para estudar. Trouxe aqui para São Carlos, né? No Fiscar. Aí foi feito o corte, foi feito o lâmina desse material, tomografia e tudo, né? Para tentar entender. E observou que esse osso, na realidade, a gente tem um grupo de dinossauros, né? Na realidade, são dois grupos de dinossauros distintos. Um que tem uma pélvis, a pélvis e a cintura pélvica, a bacia, a bacia dos dinossauros chamados Ornitísquia, lembra a bacia de ave. E a bacia de outro grupo de dinossauros lembra a bacia de lagartos, né? Saurísquia. Então, tem dois grandes grupos aí de dinossauros, Ornitísquia e Saurísquia, né? Esse Saurísquia, tem grupos ali, eles se subdividem em dois ali, que são os dinossauros pescoçudos, os saurópodes aí, e os dinossauros carnívoros, os terópodes, que é o caso desse carinha aí, tá? Os carnívoros, eles tiveram uma tendência à diminuição da estrutura óssea, da densidade óssea, porque eram bichos velozes, né? Eles começaram a ter penas, apenas serviu para alguma coisa depois, lá que a gente vai falar no finalzinho, né? E aí, deu certo na natureza. Só que esse cara fez o caminho inverso. Enquanto os terópodes, os carnívoros, estavam evoluindo para ossos leves, esse cara estava voltando, regredindo para osso cada vez mais denso, que é o caso desse aqui. A estrutura desse osso aqui é altamente densa, né? A medula do osso é pequenininha, perto do que a gente vê de outros terópodes, outros carnívoros. Então, esse cara, ele estava tendendo a ter osso pesado para ficar dentro d'água, gente. Olha que legal, né? Foi uma descoberta aqui do nosso laboratório que repercutiu aí, mundo afora, saiu na mídia e tal, então, né? Mas olha que bacana, era uma descoberta interessante, né? Você tentar entender a evolução desses caras pegando o caminho inverso, ou seja, eles estavam aumentando a densidade enquanto todos os outros terópodes estavam diminuindo a densidade, né? Esse aqui já não é um terópode, é um saurópode, é daquele dois grupinho lá, né? Da P.O.P.S. parecida com o de lagarto, só que é um saurópode, é o pescoçudo esse aí, tá? Enquanto aquele lá era do Ceará, né? Só para lembrar aqui, né? É uma tíbia, um fragmento de tíbia, de espinossauro, 110 milhões de anos, lá do Ceará. Estima-se que ele tivesse 10 metros de comprimento, viu? Então, era um bicho relativamente grande, esse espinossaurídeo lá do Ceará. Ó, o espinossauro do Ceará, que legal, gente. Esse aqui já é daqui do estado de São Paulo, tá? Esse vai ser futuramente o nosso dinossauro anão. Já tem a representação artística dele, né? O nosso dinossauro anão. Só que ele tá todo emberebado. Você perceber aqui que ele tá cheio de ferida, ele tá com essa cabeça meio baixinha, assim. É um bicho que já tá nas mínguas. Ou seja, já era velhinho e tava doente, meu. O bicho já tava sofrendo aí de uma doença que a gente descobriu aqui no nosso laboratório também, a partir de um fragmento ósseo. Um fragmento ósseozinho, né? Desse animal que tinha um tumor. Vamos ver aqui, então, o tumor. Então, é uma espécie nova que ainda não tá publicada, mas logo, logo. Pequeno, cinco metros de comprimento, porque os titanossauros do Brasil são titanossauros, esses titanossauros. Eles chegavam a 12 metros, até 14 metros de comprimento. Então, eram grandes, né? Esse aqui é menos da metade do tamanho. Olha que pequenininho, botozinho. Esse já era adulto pequeno, né? Então, não era jovem. Não era um juvenil. A gente já descobriu que ele era velho, tá? E já sofria de doença, coitado. 82 milhões de anos atrás, o bicho já tinha parasita, tinha osteomielite, né? O fragmento ósseo, na realidade, é um meio, meio de um osso longo, né? De uma tíbia também da perna desse bicho, da perninha de trás do bicho aqui na figurinha, né? Só representando uma ferida, uma ferida aberta aqui, tá? Que é uma representação artística daquilo que estava em cima do osso que é essa alteração aqui. Porque o osso, se a gente fosse ver, ele era lisinho, mas esse osso, não, ele não estava com a superfície lisinha, ele estava com tumor, ele estava com uma pereba. A gente achou até que fosse câncer ósseo, né? Aí, estudando um pouco mais, o Tito, né? Aureliano, que descreveu isso daqui, junto com a Aline, mais os colegas da Unicamp, a Frésia, a Carolina, do nosso laboratório, uma galera toda, né? Cada um com a sua especialidade ajudou a desvendar o mistério, né? E o mistério era, ele tinha duas doenças. Poxa vida, duas doenças. 82 milhões de anos atrás, esse bicho sofria, então, de osteomia lítica aguda. O que é isso? É uma infecção óssea quando bactérias infestam o osso e causam infecção tumorosa dentro do próprio osso. O osso inflama e ele deforma, ele começa a criar estruturas de deformação que vão caminhando até a pele do animal e abrem feridas, né? Então, o bicho fica, assim, carne viva. Exato, tá lá, Carolina, que ajudou a descrever aí. Tava por parasitar, coitada. Mas eu não cheguei no parasita ainda, Carolina. Esse aqui é só osteomielite. Osteomielite é essa doença infecciosa. Só que a gente não sabe se foi a ferida que ajudou a entrar os parasitas, que é o segundo round aí do negócio, né? Ou se foram os parasitas que atacaram antes e abriram a ferida. A gente não sabe, ao certo, definir o que começou primeiro. Ele tinha as duas coisas, a infecção aguda, óssea e parasitas. Os canais do osso, quando foi feita a lâmina, e olhou no microscópio, isso aí, ampliação no microscópio, tinha umas estruturas meio filamentosas ali, que lembra muito um parasita que existe hoje. Olha aí, vocês podem reparar, foram mais de 70 desses parasitas que foram encontrados dentro dessa estrutura óssea, tá? A primeira vez que isso é descoberto no mundo, gente, olha que legal, partindo aí de São Carlos, da UFSCar, tá? Até então, só tinham sido descobertos parasitas em insetos dentro de âmbar, do mar Báltico, né? Só esses parasitas até então foram descobertos, até a gente descrever isso daqui, né? Então, são parasitas sanguíneos que penetraram na estrutura óssea, da medula, onde é produzido o sangue, né, desses animais, e se instalaram ali. Pode, inclusive, ter aumentado a deficiência desse animal e pode ter levado à morte esse carinha, coitado, né? Olha que estrupiado, veio osteomielite e parasitado ainda. Coitado do bicho, fala sério, né? Mas é uma estrutura bem interessante, porque ela lembra muito a leishmania, que é uma doença transmitida pelo mosquito palha e é o cachorro, né? É a úlcera de Bauru. Já ouviram falar da úlcera de Bauru? É uma doença que existe, acomete o ser humano ainda, causa uma ferida imensa, né? E é um mosquitinho sem vergonha que pica o cachorro, transmite depois para o ser humano quando ele sente e pica na gente, né? Então, foi inicialmente descrita na cidade de Bauru, por isso que é uma cidade de Bauru, tá? Da cidade aqui de São Carlos, de estado de São Paulo, desculpa, tá? Então, pode ser algum bichinho parecido com leishmania. Gente, doença de dinossauro, olha que legal. Então, é uma representação artística de como estaria o coitadinho aqui sofrendo, cheio de bereba, cheio de ferida, ferida aberta, né? As moscas deviam estar pesteando, coitadinho aí. Sofreu o bichinho, mas ele deixou muita informação registrada dentro do seu único ossinho que nós encontramos que tinha essa estrutura deformada, né? Olha só, que maravilha. E como a gente está falando de dinossauro, o Brasil é riquíssimo em fósseis de dinossauro, gente. Tem muito, tem mais de 40, até acho que tem mais de 50 espécies já descritas de dinossauros aqui para o Brasil. Semana passada já descobriram um outro no Maranhão, que saiu até na mídia, aí um osso gigantesco, aí um rapaz lá do Rio Grande do Sul está deitado ao lado dele lá no Maranhão, então vai ser uma nova espécie? Possivelmente, gigantesco. Enfim, regiões centro-oeste, sudeste do Brasil, onde tem bastante fósseis de dinossauros, a grande maioria está aqui. Temos representantes no Nordeste brasileiro, no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, tem alguma coisinha também que já tem descrição lá de pegadas. Então tem muito lugar que tem pegada, mas não tem o resto. Ou seja, tem vestígio, mas não tem o osso. Na Paraíba, a gente tem as pegadas de dinossauros lá, riquíssimo em Souza, na Paraíba, muitas pegadas de dinossauros. E o Rio Grande do Sul é o berço dos dinossauros brasileiros e talvez o berço dos dinossauros do mundo. Os dinossauros mais antigos do mundo são encontrados no Rio Grande do Sul. Olha aí. Então, talvez seja o Brasil, porque a gente está em disputa com a Argentina. É 235 milhões de anos lá, 232 milhões de anos aqui. Aí a gente tenta chegar um pouquinho perto da Argentina e está quase um a um ali, tentando ver quem era mais antigo. Mas aqui no Brasil... Não vai ser Argentina, não. Tem que ser no Brasil. É o berço dos dinossauros. aqui no Rio Grande do Sul, viu, gente? E o legal é que aqui na região sudeste é muito rica nesse tipo de coisa. A gente tem muito vestígio aqui. Aqui era um ambiente... Olha aí, vamos entrar no clima. Aqui era um ambiente árido, desértico, há mais ou menos 135, 135, 132 milhões de anos, né? Lá era 235, 200, 100 milhões de anos anterior, né? Isso aqui é 100 milhões de anos depois. A gente estava numa situação gonduana. Gonduana é América do Sul e África juntinha. O miolo do continente estava longe do oceano. Quase não chovia nesse lugar aqui, né? Não tinha cadeia de montanha, não tinha nada disso ainda. Totalmente diferente do que é hoje, né? O clima era de deserto. Deveria ter pequenos oásis, que nem esse daí, representado na figurinha, mas, em sua maioria, era que nem o Saara hoje, assim, né? De dunas de areia e tal, tá? Inclusive, foi o maior deserto de areia da história do planeta. Isso aqui é considerado 1,6 milhão de quilômetros quadrados de areia. Vai desde Minas Gerais até o Uruguai, basicamente, né? Esse ambiente desértico. Olha que grandão que ele era, né? Então, é num contexto desse mapa antigo aqui, nesse quadro-mapa, né? Oi? Marcel, só para dar uma... Sabe o que é um dos grandes motivos de separar a América do Sul da África? O Rotspot? Foi exatamente. Foi um grande vulcão, Rotspot, no estilo lá de Yellowstone. Ele está aí em São Paulo. Exatamente. Eu vou mostrar a lavazinha representada aqui. Ah, show! Ah, show! Ah, show! Não é, não. E, ó, é considerado um dos maiores eventos vulcânicos também do planeta, hein? De derrame, mas não. Não era um vulcão explosivo, né? Não era um vulcão. Era fissural. Então, é a fissura que abriu e a lava foi escorrendo pelo Brasil, pelo sul do Brasil inteiro aqui. Pegou o Rio Grande do Sul, pegou tudo aí. Aqui na nossa região, a gente conhece como Serra Geral, né? É a pedrinha preta, a pedrinha de basalto que a gente tem. Olha só! Então, nesse contexto aí, gonduânico, que a gente chama, América do Sul e África estavam juntinhas e o miolo estava seco. Quando o hotspot, que é esse ponto aquecido, acontece aqui no meio, não tinha o oceano ainda, né? Ele força a abertura, a fratura da crosta terrestre e aí os continentes sul-americano e africano, eles se separam, tá? Produzindo, então, formando, então, o Oceano Atlântico. Daí nasceu o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico tem 132 milhões de anos, gente. Ele nasceu da separação da América do Sul. E elas continuam se separando até hoje, uma média de 8 centímetros, viu? Se você quiser ir para a África, vai logo, porque senão vai ficar mais caro, porque a distância vai ficar maior, né? Quanto mais longe, mais combustível para ir, não é verdade? Mas está indo! Olha aí o nosso vulcão aí, ó! Então, a representação artística do que foi o derrame magmático na região, né? Tudo isso recobrindo essa grande área desértica. Então, as dunas ficaram endurecidas, cozidas, né? As dunas de areia ficaram cozidas por causa da ação do magmatismo, né? Tanto as soluções hidrotermais que subiam no meio das dunas ali e tal, quanto o próprio basalto que a lava encostou, dando origem ao basalto. Então, a gente tem a areia endurecida, a lava endurecida é o arenito, né? A lava endurecida é o basalto. Então, são os nomes das rochas que a gente tem nessa região toda aqui do interior paulista, desde Minas Gerais até Rio Grande do Sul, basicamente, pegando a Argentina, Paraguai, é uma grande extensão. E também na África do Sul, tá? A África do Sul tem a mesma formação geológica, na mesma idade, inclusive, mostrando que essa formação rochosa, ela tem a mesma origem e a mesma idade, né? Mostrando que elas estavam mais próximas, tá? Então, a deriva continental realmente existiu. E olha que bacana, aqui a gente encontra muitas pedreiras de onde se extraem rochas para pavimentação. Aqui no cantinho tem umas rochas já cortadinhas, tal, né? Eram paleodunas, dunas gigantescas, de 132 milhões de anos atrás, e a areia ia se acomodando camada por camada, né? Conforme os trabalhadores vão lá, abrem a rocha, destaca, ela destaca exatamente na camada de deposição da areia. E, às vezes, dá sorte de encontrar algumas coisas nisso daí, né? Como era deserto, se o bicho morresse aí, a gente não acha esqueleto, mas a gente acha muita coisa legal no meio dessas rochas de arenito aí. Então, aqui, de novo, cortadas para pavimentação, então é usada para pavimentação aqui na região, tá? Esses arenitos eólicos, arenitos de origem eólica, né? E olha que interessante, aqui tem um italiano, assim, aqui, que o pessoal adora esse tipo de coisa, né? Eles vêm de fora para procurar coisa aqui no Brasil. E aqui a gente tem umas bolinhas que não dá para ver, mas depois vou mostrar umas melhorzinhas. Aqui é uma sequência de pegadas de dinossauro. O italiano está exatamente do lado da pista de um dinossauro. O bicho andou ali exatamente nesse lugar. É diferente de um osso fóssil, porque o osso está rolando, né? O bicho morre em um lugar, cai no outro, rola... Esse daí não, esse aí o bicho andou exatamente nesse lugar. Ele está pondo o pé exatamente 132 milhões de anos depois no mesmo lugar que o bicho andou. Isso é fascinante, gente. Você olhar, parece que você está vendo o bicho indo na sua direção. Ainda bem que ele era pequenininho, né? Esses dinossaurinhos eram mechinhos. Mas se fosse grande, era um problema, né? Mas olha que bacana. Lá ao longe, a gente consegue ver uns buracos ali. Percebe uns buracos naquela região ali? Opa, aqui assim, ó. Está vendo? Esses buracos aqui são pegadas de dinossauro um pouquinho maiores. Essas pegadas têm uns 30 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Essas pegadas aqui. Eu tenho os trabalhadores ali amarrar. Olha só que situação. Eles amarravam uma cordinha na árvore, ficavam pendurados, sem amarrar a corda no corpo, só segurando com uma mão e com a outra com a marreta ali. Meu Deus do céu, né? E aqui tem esses buracos que eu vou ampliar para vocês verem. Que legal esses buracos, em situ. Exatamente ali, ó, andou um dinossauro. É essa trilha que a gente recolheu aqui com esses buracos enormes, né? Estavam guardadas num galpão. Hoje elas estão em exposição no Museu da Ciência aqui de São Carlos, gente. Fica a visita, hein? Museu da Ciência Mário Tolentino aqui de São Carlos, tá? No interior de São Paulo. Esse material está lá. São as maiores pegadas de dinossauros do estado de São Paulo, gente. Não se encontrou maior que isso ainda. Com pegadas da ordem de 35 centímetros, mais ou menos. Eram bichos bípedes, herbívoros, parentes dos ornitópolis, dos adrossauros, parentes desses caras aí. Herbívoro de deserto. Ah, mas é estranho, né? Será que o bicho não ia morrer de sede, não ia passar fome, né? A Isa falou ali, é morrer de sede dos bichinhos. Não. Eles comiam as plantinhas que tinham na borda do deserto, tá? E depois se aventuravam para dentro do deserto. Hoje a gente tem elefante de deserto. O camelo é um herbívoro e atravessa áreas desérticas enormes, né? Então eram bichos que suportavam, estavam adaptados ao deserto, gente. Era uma fauna de deserto. Olha que legal. E a gente acha de tudo aqui. Escorpião, besouro, não o fóssil, não o resto. Pegada. Pegada de escorpião, pegada de besouro, pegada de mamífero, pegada de dinossauro. Olha só. É bacana, né? Essas pegadas são lindas. São lindas. Como é que se formava isso? O bicho andava, o sedimento plástico ainda deformava, tinha uma certa umidade por baixo. Quando ele pisava, aquela umidade migrava e ajudava a segurar os grãozinhos de areia, né? E isso se mantinha. Com o passar do tempo, a areia seca recobria tudo isso daí e a pegada se preservava ali dentro, formando pacotes enormes, né? Quando se bate, dependendo de onde bate, você acha. Se você bater muito abaixo, você não acha. Se você bater muito acima, você não acha. Mas se você bater no legal, no nível, aí você destaca a rocha e consegue encontrar tanto a pegada em si, o buraco, né? Quanto aquilo que acumulou dentro, que fica saliente. Ele fica até um morrinho dentro ali. A gente manda de molde contra molde da pegada, né? Olha aí. Carrinho lá embaixo. Coitado do meu carrinho. Eu que carregava esse carrinho aqui. Monta essas pedras. Está tudo aqui em São Carlos. Está tudo na Ufiscar, gente. Uma tonelada. A maior coleção de pegadas fósseis do Brasil está aqui em São Carlos. Vocês acreditam nisso? Serviço de formiguinha. Mas é coleção de... É coletada. É coleção que a gente fala coletada, porque a maior exposição de pegadas fósseis do Brasil está em Souza, na Paraíba, né, gente? Esse aqui não. Esse foi coletado. A gente saía catando mesmo as pegadas. Olha que bonito. Essa aqui é a pista da Gisele Binti, quase aqui. Um pezinho na frente do outro, desfilando na areia. Que nem uma modelo. Modelo de milhões de anos, né? Modelo jurássico-cretáceo, né? Porque a gente está falando da transição. É jurássico-cretáceo, esse intervalozinho aí. Mas são dinossaurinhos que caminhavam na areia, o pezinho de dois centímetros e meio, assim. Era bonitinho, né? Um pezinho na frente do outro. Meigo de tudo, né? Esses três dedinhos. A gente percebe que tem três dedinhos, né? As pelas unhas que tem aí. São celurosauros. Significa lagarto de cauda oca. Eles deveriam comer esses bichinhos aí. Os mamíferos, né? Que tinha na época. Esse aqui é um desenho da nossa querida Aline Guilardi, que hoje é professora lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Mas ela começou aqui com a gente, olha aí. Tem o Colecionadores de Ossos, hein? Depois lembra aí de divulgar o Colecionadores de Ossos. É um science blog que a Aline mantém junto com o Tito e fala de tudo isso aqui. A gente tem material lá para leitura. Tem bastante coisa, viu? Olha que bonito. A gente vê os dedinhos aqui, ó. Quatro dedos. Gente, essas aqui eram as primeiras evidências da presença de mamíferos para o Brasil nesse momento geológico. Não tem resto nenhum de mamífero relacionado a isso. Só tem essas pegadas. Então, é só por meio dessas pegadas que a gente consegue falar que os mamíferos estavam presentes, estavam habitando já o Brasil, né? Na época dos dinossauros. Olha só. Existe no Rio Grande do Sul, que é o momento anterior, e existe no Cretáceo, que é o momento posterior. Mas nessa transição, nesse miolo jurássico-cretáceo, que é onde ocorreu isso, não tem. Não tem registro fóssil, tá? Então, esse aí é o produto. O Brasilique não é o nome da pegada, viu? Não é o nome do bichinho. A gente dá nome para as pegadas, já que a gente não tem os restos, né? Não temos bichinho. E olha que curioso. Aqui no interior de São Paulo, inclusive na capital, o zoológico, né? O zoológico da capital tem. Ele é todo pavimentado com lajes de arenito daqui da nossa região. E nessas lajes de arenito, alguma delas tem os buracos, poxa. Esse aqui, os buracos, são pegadas de dinossauros, gente, que está ali ainda. Esse aqui tem material dentro ainda e tal. Mas você consegue perceber que são duas estruturas diferentes? Ela é toda remobilizada, a areia em volta, né? Dando essa ondulação ao redor, uma meia lua que tem em volta. Então, tem muita calçada hoje no interior, algumas cidades do interior, até mesmo na capital. Você andar pela capital, nas partes antigas da cidade, você vai encontrar essas rochas de arenito lisinhas como marcas de pegada, gente. Olha só. Dá para você fazer, então, uma... Nossa, o Brasilique nem acordou aqui. Dá para você fazer um tour. Olha aí. O legal é que a gente tem aqui no interior dinossauro com CEP, né? Porque você vai na rua, você encontra o nome da rua, o número da casa, você registra o que está na frente lá, você manda até cartinha para o dinossauro, se quiser. Tem até CEP, gente. Dá para você fazer esse registro urbano aí. Tanto que tem. E a turma gosta, as crianças das escolas adoram isso daí, né? Eles fazem exposições em tira de ciência. A gente contribui bastante com essa turminha para poder fazer esse tipo de atividade, né? De divulgação científica. E, aproveitando, a gente faz uma educação patrimonial. É aquilo que tem na cidade. Isso está na calçada, em frente de uma escola. Está aí a criança, feliz, mostrando a pegada aqui, que ele desenhou com giz, porque depois a gente sai para a rua desenhando as pegadas e tal. O povo acha a gente doido, mas tem o Inácio de Loyola Brandão, que é um escritor aí, né, famoso, da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu uma vez no jornal, no Estadão, que tem coluna no Estadão, ele escreveu lá. Poxa, até eu descobri que isso aí eram pegadas de dinossauros, né? Eu jogava bolinha de gude quando criança, dentro dessas buraquinhas, jogando biroquinha, né? Jogava bolinha de gude. Olha que bacana. Ele era araquarense, viu? O Inácio de Loyola Brandão. E aí a turma da escola também, mostrando pegadas nas calçadas. Olha que tour urbano bacana que dá para fazer só com esse tipo de atividade de educação patrimonial com as crianças. E o tour, assim, é bom educar enquanto está criança, né? Enquanto é criança, enquanto está jovem, porque leva para casa e dissemina esse conhecimento. Porque muita gente, o que faz? Quando acha um buraco na calçada, pode tropeçar, enche de cimento. Então, isso aqui são duas pegadas de dinossauro com cimento dentro da calçada. A dona da casa não quis o buraco, jogou cimento dentro, né? Infelizmente. Mas é legal, porque você passeia pela rua, você anda de dia, você anda olhando para o chão, né? Quem anda comigo lá para o interior faz isso. Se de dia, você fica andando pelo chão, você fica meio viciado de andar, porque é perigoso até tropeçar, né? E de noite, você fica olhando para o céu, porque você fica vendo meteoro, fica vendo estrela, né? A turma que gosta dessas coisas no interior, né? E quando é legal, a gente tira da calçada, né? É tão bacana, tão bacana que a gente resolve... Vamos arrancar, vamos arrancar e levar para o museu. Isso aí é a gente arrancando da calçada. Claro, põe outra no lugar, não deixa o buraco, não, viu? Senão, aí já viu, né? Dá briga com a prefeitura. E quem descobriu essas pegadas aqui no interior de São Paulo, gente? Foi um padre italiano. Olha ele aqui, ó. Vocês conseguem reparar no fundo lá? Olha a quantidade de dinossauro que tem lá atrás dele. Esse aqui é o Giuseppe Leonardi. Ele andando aqui pelo interior, ele descobriu tanta pegada aqui pelo chão, pelas calçadas, que lá na catedral, aqui na catedral de São Carlos, ele também identificou pegadas. Olha aqui, tem umas estruturinhas em sequência ali, né, tal. São pegadinhas que ele identificou nessas areias também, nos arenitos, né, dessa catedral aqui na cidade de São Carlos. E o curioso é que tem pegadas de terópodes, né, na catedral. Sabe o que é terópode? Significa pé de besta. Você imagina uma pegada de besta na frente da catedral, o bispo lá fica meio alucinado quando a gente fala isso, né? Pé de besta. É porque é um bicho, é selvagem, né? O teros aí, né? Selvagem, enfim. Mas são pegadas, né, preservadas nesse ambiente. Olha aí, ajoelhou, tem que rezar. E o padre curte essas coisas até hoje, né? Ele esteve aqui no Brasil. Ele está com mais de 80 anos lá, super animado para a busca de... Ele lançou o livro esse ano, ele e o professor Ismar, lá de Souza Carvalho, no Rio de Janeiro, lançaram o livro. Pegadas, acho que é dinossauros, acho que são registros de dinossauros do Rio do Peixe, né? Com pegadas que foram encontradas lá na Paraíba. Só com pegadas, né? A quantidade de pegadas que existe, né? Então, é um senhor bem ativo. Eu sei que na cidade de Araraquara, a gente tem uns tótens lá para mostrar onde é que estão as pegadas nas calçadas. Faz essa educação patrimonial também. É bem legal, né? Criançada curte, adora, porque essas marcas estão ainda hoje nas calçadas, olha aí. Então, manter isso no calçamento ainda é interessante, porque você faz esse tour, inclusive com projetos de educação, como aqui feito pela Fundação Araporã, que tem em Araraquara, também junto ao Museu de Arqueologia e Paleontologia que a gente criou também na cidade. Também fica aqui o convite para visitação em Araraquara, São Paulo. Atividades com as crianças e a família. Então, um sábado por mês, saía-se à rua em busca de pegadas fósseis, fazendo mapeamento das calçadas onde é que tinha, desenhando ali. A criançada adorava, contava-se histórias sobre isso. Então, é bem bacana. Isso antes da pandemia, durante a pandemia, ele reduziu um pouco. Mas são atividades, né? Outras coisas que a gente encontra, marcas de natação de dinossauro que começou a andar dentro d'água, aí as marquinhas, as unhas começaram a raspar areia, começou a ficar riscadinho. Então, não é aquela pata em si, mas é só a ponta das unhas. Isso tem bastante lá na Paraíba, em Souza, na Paraíba, mostra que o bicho estava andando dentro d'água, de repente ele começou a flutuar e as pegadas somem. Então, você tem uma sequência de pegadas e de repente elas desaparecem. E o curioso é que aquelas estromatóritas, aquelas esteiras microbianas, né? É interessante porque isso ajuda a preservar a forma das pegadas. Então, lá na Paraíba, o que manteve as pegadas preservadas aqui na figurinha 3, né? Isso aqui é uma coisinha que saiu lá da revista FAPESP. São estruturas microbiais. Então, são fungos, bactérias, algas, que ajudam a segurar, quando elas estão com uma substância mucilaginosa ali, as célulaszinhas, ajudam a segurar os grãos de sedimento, né? Argila e areia, e mantém a forma das pegadas. Depois isso tudo seca, vira aquele pacotão endurecido. Milhões de anos depois, você tem a pegada preservada. São as famosas MIS, né? MIS. Esteiras microbianas, né? Que induzem os sedimentos, tá? Os MIS aí. Olha que bacana, as pegadas de um ornitópode aqui, lá em Souza, na Paraíba. Parece que o bicho acabou de passar, né? Está tudo trincado, tudo ressecado ali. Mas não, isso aí tem mais de 100 milhões de anos, gente. Isso aí são pegadas fósseis mesmo, de dinossauros. Maior que o pé do cidadão ali, né? Então, é lá na Paraíba. Gente, além de... Eu falei que tem as curiosidades dos dinossauros, então. Além disso, eu não mostrei aqui, que eu deixei por último, que esse aqui merece mostrar, tá? Os coprólitos, os famosos coprólitos, está vendo? Olha que coisa linda. Eu tenho um aqui. Olha que chique. Deixa eu botar você grande na tela. Olha lá. Olha que coisa chique isso aqui, gente. Vamos entender. Vamos entender o que é isso. Tem uma parte mais arredondada aqui e uma parte mais afuniladinha aqui, né? Que lado vocês acham que saiu primeiro aqui, ó? Ó! Cocô de dinossauros. Isso aí, Nicolinha. É o coprólito, coprólito. Ó! Esse lado é mais arredondinho. Esse é mais fininho. Ele está todo com gretazinhas. São estruturas de... É assim... Lembra que precisa ter água também. Isso aí está petrificado, gente. Está duro. Não tem cheiro, não. O negócio não tem mais cheiro. Ele está duro, petrificado. Se cai no chão, ele quebra. Porque tem 15 milhões de anos esse aqui. Esse aqui já é dos Estados Unidos, lá da região de Washington, onde tem o vulcão Santa Helena, daquela região, né? E tem ferro, por isso que ele está dessa cor marronzinha. É a mesma coloração dos atuais, né? Parece que o negócio está assim, né? Olha lá. Parece que é uma coisinha. Olha que lindo esse aqui. Esse é o mais bonito que tem, né? O lado que saiu primeiro realmente é o redondinho. Porque o lado que termina, né? O expediente aqui, é aquele que o esfíncter corta, né? O serviço ali. Uma cortadinha, né? É, daquela finalizada. Daquela finalizada. Esse material, ele rolou, né? Ele ficou fora d'água por um tempo, né? Ele foi... Defecou fora d'água, né? E teve uma enxurrada que levou isso para dentro. Ele já estava meio ressecado, meio duro. Quando ele adentrou a água, ele continuou o processo de decomposição, por isso que ele expandiu e deu essas gretadas, né? Essas trincas aqui que aparecem ao redor dele, tá? Mas a mineralização aconteceu dentro d'água e ele petrificou. Esse tem um, já vou mostrar outro aqui, olha que bonitinho esse aqui, olha. Esse também é lindo. Esse aqui, olha o tamanho disso, gente. Fala que isso aqui não é um cocôzão lindo. Olha só. Olha que massa fecal, gente. É uma beleza. Não é? Olha que coisa maravilhosa. Não parece de hoje? Isso tem 15 milhões de anos. Isso aqui está petrificado, né? Não tem jeito, né? Olha só. Fantástico, né? É o cocô mais bonito que eu já vi, gente, isso aqui. E tem outro, hein? Alguns são tão lindos, tão lindos, que nem esse aqui, ó. Esse aqui é uma massa fecal de dinossauro, utassauro, no estado de Utah, nos Estados Unidos, né? 160 milhões de anos, é jurássico lá. E ele era desse tamanho, mais ou menos. Ele foi cortado ao meio e polido, né? Aqui atrás a gente fez um estudo aqui para ver qual era a composição dele. Fez um buraquinho ali, né? E aqui ele está polido, gente. Olha que coisa linda, né, Sofia? Olha que maravilha, né? Bonito esse aqui, Nicolinha Lini. Aí, ó. Estado da arte, exatamente. Olha só. Isso sim que é cocô, viu, gente? Não essas coisas que a gente faz todo dia, não. Isso sim. Porque a gente tem aqui até uma borda ao redor, essa borda aqui, o perímetro dele ao redor, né? É a região de reação do muco com o ambiente. Por isso que fica essa estrutura dividida aqui, né? Não é uma ágata. Parece uma calcedônia, parece um mineral vulcânico aí, né? Não é, não. Isso aqui tem restos vegetais, né? A lâmina que é feita daqui, se descobre restos vegetais nas estruturas, tá? Então, é uma dieta herbívora desse animal. Olha só. Só que ele está silicificado, né? Silicificado o que que é? Ele está petrificado mesmo, endurecido, né? Vou bater aqui a canequinha aqui, vai quebrar a caneca aqui. Então, ele está realmente petrificado. Alguns são tão bonitos, tão bonitos, gente, que sabe o que se faz com eles? Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui... Vamos voltar aqui, Tiago? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, quer ver? Que bacana. Esse aqui é comum, né? Esse aí é comum. Esse aí também... Esse de cima aqui é bonitão, olha aí. Mesma situação, né? Saiu primeiro aqui e o finalzinho está aqui, né? Olha a quantidade de coisa que o bicho botou para fora, né? Devia estar numa agonia esse aí, tá? Cada cocôzinho desse... Tem tanta coisa legal que dá para você estudar, porque eles têm parasita dentro deles. Você faz lâmina, você descobre algumas coisas lá. Tem restos alimentares de outros... O bicho comeu lá. Tem escama de peixe. Tem de tudo. Tem ovo de parasita, tem de tudo. E tem muito fosfato de cálcio, né? Basicamente, que é dos ossos de outros animais. Muitos carnívoros comeram aí e tal, né? E às vezes tem alguns espiralados, como é o caso desse aqui, só que ele está um pouquinho deformadinho, mas ele tem umas linhas, umas linhas concêntricas aqui ao redor dele, né? Isso aí é produzido por tubarão. Só tubarão faz cocô assim, gente. Sabe que legal? Por causa da válvula espiral. O tubarão tem um intestino meio doido lá, que a massa fecal fica passando assim na dendela. E aí, a hora que sai, sai tudo enroladinho. Então, tubarão tem um cocôzinho assim, gente. Olha que barato. Olha só. Não é lindo? A ciência dos coprólitos. A Carolina está fazendo uma tese agora, doutorado com coprólitos. É feio falar, mas vai ser a primeira tese de merda aqui da UFSCar, viu gente? É terrível. É feio falar isso, né? Desculpa, mas a gente não pode deixar passar. Ela está estudando os coprólitos, é o que eu posso fazer. É bacana. Não, e se descobre migrações humanas. Até a história da migração humana é baseada nisso. Nas fezes humanas deixadas, né? Nas cavernas da Europa e tal, que chegaram até os Estados Unidos. A história da parasitologia, né? Da paleoparasitologia, a transmissão de parasitas que veio acompanhando essa galera nas migrações humanas é a partir de coprólitos, a partir de peças fecais aí que são estudadas essas interações parasitárias, a evolução delas e a migração delas para outras regiões, para outros continentes. Esse que está embaixo aqui já é de megafauna, já é de bicho preguiça gigante. Sabe o megatério? Aquele bicho preguiça. Sabe o Cid, da Era do Gelo? Então, é o cocô do Cid aqui. O bicho preguiça. Olha que massa bonita. Isso aqui estava dentro de uma caverna na Argentina, né? Não, o cocô é lindo. A cara de felicidade da cientista lá nos Estados Unidos, a Karen Sheen, né? Ela estudando uma... Cheio de cocô. Mas se reparar, achei de cocô aí, né? Mas se reparar, o que é o maior que tem é esse aqui perto da lupa dela ali, perto do estéreo-microscópio? É o maior que tem. Não é que nem aquele do filme lá, que é desse tamanho enorme, parece um cupinzeiro, aquele troço enorme. Então, o bicho não fazia daquele tamanho, não. Fazia bastante, mas pequenos tamanhos, né? Pequenos formatos aí, concentrados. E aí eu falei para vocês, né? Alguns são tão bonitos, que não é o caso desse aí, que a turma resolve fazer o quê? Cortar, fazer lâmina, polir, fazer mesa. Olha que mesa de cocô linda aí. Mesa de coprólito. Olha aí. E brinco? Você usaria o brinco de cocô? Brinco de coprólito. Esse aqui tem até o formatinho, gente. Esse aqui é até meio enroladinho, assim. É um cocôzinho fóssil. Isso é coprólito mesmo. São brincos de coprólito, né? Olha que fantástico. Você usar um brinco, você fala, nossa, que lindo o seu brinco. O que é, merda? Coprólito. Terrível, né? O pior de tudo, sabe a história da pedra lascada? A pedra lascada, sílix, né? Vem o nosso cocôzinho lá, que é petrificado, né? É sílica. Sílica é vitrificado e tal, né? Tem muita resistência. Os paleoíndios faziam pontas de flecha, até de coprólito, gente. Você imagina morrer com uma flechada dessa, gente. Uma flechada de... Exatamente, né? Vem e pá, matou. Por que você morreu? Flechada de... Né? Coprólito. Que loucura. Olha lá, Nicolinha. Está chegando, Nicolinha. Aguenta que tem história para depois contar para sua mãe aí do coprólito. E, além do cocô, o bicho também precisava extravasar em algum lugar, né? Então, precisava dar uma privadinha aí, né? Todo lugar, aí, marcar território. Nós descobrimos aqui, gente, olha que legal, hein? Isso aqui é descoberta nossa. É o primeiro registro, a primeira descrição do mundo, do mundo, né? É o único do Hemisfério Sul, primeiro do mundo, de urolitos, de marca associada a xixi de dinossauro. Olha só, né? Olha as coisas que a gente faz. Então, nós descobrimos uma laje de arenito, igual aquelas lá das calçadas, com pegadas e tal, só que ela tem um formato diferente, é um buraco escorrido, né? Aqui, só um desenho representando como é que estava essa estrutura no ambiente, então, é um plano inclinado. O bicho deve ter aliviado a água ali, e essa água escorreu junto com a areia, né? Deformando num fluxo aqui, que nem esse daqui. Tem uma escalinha em centímetros para mostrar o tamanho. E aqui é a água atual. Então, não é xixi meu, não, viu, gente? É só uma garrafinha d'água que a gente tornou, numa certa altura, para mostrar na areia como é que era a estrutura deixada, né? Pelo impacto de um líquido. Aí você fala, ah, mas você que produziu isso, você faz isso. Como é que você sabe que isso não é pegada de dinossauro? Porque a pegada é totalmente diferente. Ela tem aqueles rebordos arredondados, tem meia lua, tem uma estrutura que a gente sabe que não é. Então, a gente vai por exclusão. Não é pegada, não é toca, não é nada de escavado, não é chuva, não é um buraco desse tamanho assim, não é goteira, né? Enfim, não tem árvore no deserto, aquelas coisas, né? Vai por exclusão. E aí chega o quê? A observar um avestruz. O avestruz é uma ave que urina, gente. Vocês sabiam disso? Que o avestruz urina? Não tem nenhum passarinho que urina, ainda bem, né? Porque senão você estava aí com até esse bicho voando em cima do seixo, falando, né? Tá, um passarinho no urino. Mas, com a pessoa se fala, liberar a ácido úrico junto com as fezes, né? Aquela paçoquinha, aquela passinha, aquela massinha quente, de vez em quando, capota no ombro, já se sentiu? Na cabeça. Mancha o carro. É, no carro, mancha tudo, né? O carro, deixa lá barmar. Então, as estruturas que as aves atuais têm, elas têm essas estruturas que facilitam o voo. É redução de peso, redução de estruturas, né? De ossos e tal, de densidade óssea para ficar mais leve. E, no caso do avestruz, o avestruz não voa, né? Aí fala, pô, o avestruz é legal, parece um dinossauro, vamos ver lá. E aí, uma vez, a gente observando o avestruz, o bicho lança um jato d'água, gente, enorme, que é fenomenal o tamanho do jato aqui. Depois que ele termina isso daqui, aí ele começa a fazer o cocôzinho, separado. Então, ele primeiro faz xixi e depois faz cocô, né? Então, ele tem duas estruturas, aí a gente vai entender a fisiologia do bicho, ele tem duas estruturas lá dentro. Não é bexiga verdadeira, a bexiga urinária, só o mamífero que tem, né? As aves não têm isso, o avestruz não tem isso daí, mas ele tem uma estrutura lá, que ela, por ser uma ave de deserto, né? Ela precisa ter uma estrutura para armazenar líquido, que nem os camelos, quando vão cruzar áreas áridas, né? Armazena lá, uma grande quantidade de água. Bebe, bebe, bebe água. Não é nas costas, não, que armazena, viu? Que lá é gordura. É uma estrutura da barriga, viu? E as aves também, no caso, as avestruzes têm isso, chama urodeum, né? E coprodeum é onde armazena as fezes. Então, urodeum é uma estrutura que parece uma bexiga e ele fica cheia d'água. Quando o bicho bebe bastante água, fica cheinho, ele pode andar bastante pelo deserto, ele vai absorvendo aquele líquido lá para se manter vivo, né? Na abundância de água no ambiente, ele bebe, 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 elimina o excesso na forma de uma urina, né? Concentrada aí com minerais, né? Os dinossauros de deserto também deveriam ter uma estrutura parecida, porque eles fizeram xixi no deserto, gente. E aí marcou e ficou o urolito. Olha, é a primeira do mundo. Nos Estados Unidos tem uma descrita lá. Descrita não, eles apresentaram num congresso só uma estrutura similar a essa, né? Mas a gente, dois anos depois, conseguiu publicar antes deles. Então, por isso que a nossa está valendo como a primeira descrição formal, né? Para estruturas de urina. Urolito. Possibilidade de... Como é que você identificou que era um urolito mesmo? Como é que foi alguma parte... Por exclusão, é uma estrutura diferente de pegada. A primeira coisa é se eu bater o olho e falar que não era pegada. Se não é pegada, o que é? Aí a pergunta fica, né? Método científico. Vamos por exclusão. Então, a gente vai excluindo as possibilidades. Tá, se fosse xixi de mamífero, aí tem bexiga culinária, mas os mamíferos, na época, eles eram desse tamaninho, assim, tamanho de ratinho, quase. Como é que um bicho ia fazer uma estrutura enorme dessa que tem mais de 35 centímetros de comprimento, né? O bicho ia virar do avesso também, não dava, né? Então, exclui mamífero. Aí a gente vai por exclusão, vai por exclusão. Não tinha nascente do deserto? Não tinha nascente do deserto. E a gente fazendo testes, né? Associados à areia, jogando água, é que parece... Que simula essa estrutura. Então, a gente fez várias simulações que chegou a um formato muito parecido com esse daí que está aqui na figura. Isso aqui é o urolito verdadeiro, né? A rocha, petrificado. Está duro, não tem cheiro, não tem nada, viu, gente? E aqui é a areia atual com a água deslocada. Isso, 35 centímetros de comprimento aqui, mais ou menos, tá? De desnível, de escorrida do xixi. É mais fácil quando o menino, né? O menino que faz xixi de pé aí, vai atrás de uma árvore e faz lá aquele, né? Faz o esguichinho. E aí, olha lá atrás da árvore. Se tiver areia ali no lugar, terrinha, faz um buraquinho, né? Às vezes as crianças ficam correndo atrás de formiguinha ali, jogando água, né? Jogando a mangueirinha na formiguinha para matar a formiguinha, para afogar a formiguinha, não tem o que fazer, né? Mas é mais difícil para as meninas, porque as meninas, né? Fazem uma gachadinha, mas ao nível do... Né? É um nível mais baixo. Mas quando se faz de pé, o bicho fazer de pé, né? O impacto do líquido é violento e ele abre realmente uma estrutura no sedimento, né? Que é o caso, então, depois finalizando com a observação do avestruz, né? A estrutura deixada no chão aqui, na areia aqui no chão, é uma estrutura de impacto de líquido mesmo, que abre um buraco na areia, no sedimento, né? Só que aqui é plano, né? Mas no nosso caso, ele era inclinado, tá? Então foi por exclusão, Tiago. Não deu para analisar, não tem nada para analisar, a gente não tem nenhuma química, nada para identificar isso, tá? Perfeito, perfeito. Mas por exclusão mesmo. Aí você fala assim, você acha um pedregulho, você fala, o que é isso? Os cientistas descobrem gastrólitos. Sabe o que são gastrólitos? Você imagina um dinossauro que arranca uns pedaços de folha e não tem como mastigar porque eles engolem inteira? Como é que vai digerir aqueles troços, com as folhas inteiras lá passando no estômago dele? Então eles engolem pedras, né? Essas pedras são seixos que vão se movimentando conforme o dinossauro anda, né? E isso vai ajudando a triturar um estômago mecânico, né? Uma mastigação quase mecânica dentro do estômago. Ele vai ajudando a triturar os alimentos. São pedregulhos. Mas como que sabe que isso aí é de dinossauro e não é um pedregulho que está lá no chão? Muitas vezes eles estão, né? Não muitas vezes, não. Na maioria das vezes eles estão associados ao esqueleto dos animais. Que nem o caso desse daqui, ó. Então são seixos que um dinossauro, esse é um psittacossauro, um dinossauro da China, que engoliu, porque ele era herbívoro, ele engoliu seixos para ajudar na digestão. E os seixos acabaram ficando preservados quando o bicho morreu ali, virou esqueleto fóssil ali e tal, né? E os seixos estão ali. São chamados gastrólitos. As galinhas têm isso hoje, gente, né? Só que é na moela, né? Quando ela engole aquelas pedrinhas para ajudar na digestão. Até pomba também engole umas pedrinhas de vez em quando. Tem um cara aqui em Franca que tinha uma galinha e a hora que ele matou a galinha foi mexer na moela lá e ele achou umas pedrinhas brilhantes lá dentro da moela e tal, né? E comeu a galinha, né? Aí ele levou para um amigo dele ver o que eram aquelas pedrinhas. Era diamante. Diamante. Ele queria ressuscitar a galinha de obra de diamante, né? Enfim, não tem mais gente. É a diamante maravilhosa do mundo. Ele achou diamante para comer, fala sério, para ajudar na digestão lá. Além disso, ovos, né? Que nem eu mostrei para vocês no início, a quantidade de ovos. Existem mesmo infinidade de ovos. Muitos na Argentina, muitos na China, né? E tal. Olha aí, comparado a um ovo de uma ave atual, né? De uma galinha. E aqui um ovo também de um bicho desse que eu mostrei, né? Tipo um adrossauro, um herbívoro, né? Aqui tem até o esqueletinho do bicho. Dá para saber até o ceratopsídeo aqui. Dá para saber até que bicho que era. Porque tem o esqueletinho dentro do ovo lá, muitas vezes, né? Olha que interessante. Dentro dos ovos, acaba ficando impressa também a pele desses embriões. Então, dá para saber como é que é o desenhinho da pele de um dinossauro só pela impressão que ficou dentro da casca do ovo. Olha quanta coisa. Aqui a gente tem o esqueleto de um dinossauro com ovos embaixo. Quando você descobriu pela primeira vez isso daqui, com essas garras todas, falando, nossa, é o predador de ovos, né? Vamos bater o nome dele oviraptor. Então, batizaram de oviraptor. Na realidade, não estava matando os filhotes, não estava comendo nada. Ele estava protegendo os filhotes. Então, o oviraptor foi difamado, tadinho. Na realidade, ele protegia os ovos. Então, esse aqui é o esqueleto de um oviraptor em cima de um ninho no museu lá, né? Na China também. E é uma representação artística dele protegendo os ovos. Olha que bacana. Então, era um animal que deveria ter cuidado parental já. Um dinossauro empenado. Olha aí que legal. E repara que na figurinha tem ovos de dois em dois, né? Dois, 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 dois. As aves perderam isso hoje. As aves colocam um ovo só de cada vez, né? Um ovo, assim, porque elas têm um ovário só viável, né? Os dinossauros aí possivelmente tivessem dois ovários, porque eles não voavam ainda. Então, eles botavam dois ovos de cada vez. Dois, dois, dois. Por isso que são os pares aí. Então, até isso, um ninho, até isso os ovos contam pra gente como que era o comportamento de reprodução desses caras. Isso que é legal quando você não tem só o esqueleto, só o osso ali pra estudar. Você estuda outras coisas, né, gente? E lembrando que os dinossauros, aqueles não-avianos, a gente chama de não-avianos, os sauropodos, os ceratops, os triceratops, os ornitopos, todos aqueles bichos lá, eles foram embora mesmo, distinguiram. Só que tem um grupo que a gente chama de dinossauros avianos, aqueles que tinham hábitos cada vez mais parecidos com os das aves, né? Com tenas no corpo, com ossos leves, os maniraptores, são aqueles que pegam com a mãozinha. Esses evoluíram até chegar às aves atuais. Aqui embaixo, a gente tem o arqueopterix, o fóssil de arqueopterix lá do Jurássico da Alemanha, e aqui uma representação artística dele. Era um bicho que tinha garras nos braços ainda, tinha dentes no bico, era um dinossaurinho aí já, que estava começando a voar. Então, representando aqui a evolução para o voo, bichos que pudessem realmente voar, né? Claro, esses são cladogramas em biologia, né? Que tem essas bifurcações, que é complicado de ver, mas se a gente observar só aqui embaixo, ó, a gente tem um grupo chamado ornitísquia, que esse aqui é o grupo com a bacia parecida com a de aves. Esse aqui foi embora. Desapareceu completamente toda essa dicotomia que tem aqui, foi embora, né? Na extinção. A base de tudo é dinossáuria, né? Como a gente pode ver aqui, dinossáuria representada aqui ao lado, dinossáuria, tá? Saurísquia é o grupo, né? Que é o que eu falei, dicotômico em relação a ornitísquia. Então, ornitísquia e saurísquia. A ornitísquia vai embora primeiro, saurísquia fica. Aí o saurísquia, né? A gente tem o grupo dos pescoçudos que vai embora também, que são os dinossauros, a gente chama de vaca do cretáceo, né? De tanto que tinha as vacas do cretáceo, os pastadores. Em compensação, os terópodes ficam, os terópodes, que são esses caras aqui, eles ficam. Aí eles vão evoluindo, vão evoluindo aqui, né? O sauropodomorfo é esse cara que está aqui, ó. Esse está aqui, vai embora aqui e desaparece. Então, isso aqui já foi sendo extinto, já foi sendo extinto. Ah, foi a queda do asteroide? Não, isso aí já estava em processo de desaparecimento. Claro, o asteroide foi a última gota d'água, que a gente pode até comentar depois, né? Mas só para lembrar aqui, a base é dinossáurea, né? O grupo terópode, que são os dinossauros carnívoros aqui evoluindo numa linha direta, né? Os outros estão indo embora ali. E aqui, indo, 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 aves aparece lá no registro geológico, já bem à frente, né? Lá no jurássico já temos as aves, né? Basicamente aparecendo aí como o arqueopterix, né? E as aves modernas aqui ao final da árvore. Ou seja, né? Se a base é dinossauro e o final da história, né? O que são? Onde é que estão os dinossauros? Eles estão aí até hoje. Olha aí, ó. Isso é dinossauro, isso é dinossauro, isso é dinossauro, isso é dinossauro, isso é dinossauro. Aquela galinha, aquela coxinha de frango que vocês comem aí, que tem lá dentro, aquilo é dinossauro, gente. Onde é que eles estão hoje? Eles dominam o planeta, eles estão voando por aí afora. A base da evolução desses caras é o dinossauro, né? Dinossauros carnívoros, dinossauros terópodes, que a gente chama de dinossauros avianos. Então, naqueles livros de ciência que fala a extinção dos dinossauros e para por ali, está errado. Não é a extinção dos dinossauros, a extinção da maioria dos dinossauros está valendo com a evolução dos dinossauros avianos, para chegar nas áreas atuais. Essa é que vale a pena a gente lembrar. Eles estão aí até hoje. Então, lembra aí quando você come uma galinha que é um dinossauro, tá? Cuidado para ela não... É isso aqui, gente, que eu tentei dar uma... uma brincada aí com o tema para não ficar tão cansativo, né? Que realmente é a história da evolução, já é muito longo isso, é muito grande, né? Fantástico, meu amigo. Eu vou ler algumas perguntas aqui que deixaram, que são interessantes, tá? Eu não consegui ver nada aqui, desculpa. Não, fica tranquilo, não, fica tranquilo que essa aí é a minha parte, né? Você tinha que se preocupar em explicar, né? Aqui, ó, rapidamente. No filme Joraxi World, de 2015, eles têm aqueles dinossauros porque conseguiram o material genético do mosquito, né? Até aí, ok, né? Mas eles têm um maçossauro, como assim, né? E os mosquitos estavam na água também? Explica um pouquinho isso aí. Boa pergunta. Boa pergunta. Quando é que eles arranjaram DNA de mosasauro, hein? Fala certo. É assim, né? Tudo é possível, tudo é fantasia, né? Mas polpa dentária, muitas vezes, tem DNA, tem alguma coisa que sobra lá. Não no fóssil de milhões de anos que não vai ter DNA coisa nenhuma. É viagem. Mas é que nem a gente falou no começo, né? Até do âmbar é difícil você extrair alguma coisa. Você não vai ter DNA estruturado de jeito nenhum, né? Talvez uma outra proteína ali dentro que você possa estudar e ver de onde veio, né? Qual que é a base nitrogenada lá que possibilita a formação daquela proteína, né? Aí você decodifica para um DNAzinho, para um fragmento de DNA. Mas os caras misturarem com o DNA de anfíbio, que não tem nada a ver. São viagens, né? São fantasias, realmente. Do mosasauro, eu não sei te explicar, porque o mosasauro é aquele bicho grandão lá que comia os amonites, né? Que era tudo marinho, aquilo lá. Não sei, eles tiraram a ideia de mosasauro. Acho que não ficou bem explicado no filme, não. Mas os... Meu, você imagina que tromba que tinha, até um pernilongo. Você já viu o pernilongo picando o elefante, gente? Com aquela pele grossa, cheia de barro em cima. Que raio de pernilongo que vai picar aquilo? Imagina a dinossauro. Então, os pernilongos não eram desse tamanho, não. A gente tem fóssil de pernilongo aqui no Ceará, no Crato. Os pernilongos são desse tamaninho, gente. É que nem pernilongo atual, né? Então, até as trombas do bicho deviam ser britadeiras para furar a pele de um dinossauro e pegar DNA, né? E chegar numa veia, né? Tem que chegar numa veia. Não é só furar a pele. Tem que chegar numa veia, né? Exatamente. Chegar na corrente sanguínea do bicho lá. É isso aí. Aqui o professor Igor, um amigo aqui do canal, um amigo meu, ele pergunta se o senhor concorda com a pesquisa da Universidade de Glasgow que concluiu que os tiranossauros-rex não eram caçadores e sim um carniceiro. Olha, tem lá suas controvérsias. Concordo em algumas coisas, porque depois que fizeram a tomografia do crânio pela primeira vez, se descobriu que a fossa nasal do bicho era altamente desenvolvida e regiões do cérebro, né? Que comportavam estruturas de olfato. Enquanto a divisão era reduzida. Então, poxa, se o bicho é predador, ele tem que ter uma visão aguçada, né? Que nem as aves de rapina hoje. Águia, gavião, enfim, coruja e tal. E o T-rex, o T-ranossauro-rex não tinha isso, não. Então, realmente, pode reduzir a possibilidade dele ser um predador de topo e sim um oportunista, né? Sabe que oportunista legal a gente tem hoje? O dragão de Komodo, né? Das ilhas Komodo. Que é aquele lagartão enorme que antigamente acreditava-se que era a mordida cheia de bactéria que causava tétano, mas não é. Sabe-se que ele tem um veneno na boca quando ele morde e causa tetania, ou seja, paralisia muscular. Então, o bicho não corre tanto. Ele é meio lerdo. Mas as cabras, né? Os bichos que estão por lá, das quais ele se alimenta, quando o bichinho está passando perto dele, ele vira, de repente, e dá aquela mordida na perna do bicho. O bicho dá um salto, sai correndo, né? Zarpa. Aí, depois de algumas horas, o bichinho está lá começando a andar devagar, devagar, até paralisar. Aí, quando a cabrinha fica agonizando, paralisada lá, o dragão de Komodo vai pelo olfato, que é o caso do T-rex lá, que tem os glóbulos olfatórios aí bem desenvolvidos, vai pelo olfato, chega até a cabrinha e começa a comer ela viva, né? Literalmente. Então, se aproveitou da passagem da cabra ali, na mordida. Então, a possibilidade é grande, realmente, de que o T-rex não fosse um predador de topo, mas sim um oportunista, né? Aí, o carniceiro pode ser também, porque oportunista come de tudo, é que nem urubu, né? Perfeito. Como que vocês sabem a quais dinossauros cada cocô pertencia? Cocrólito. Ah, boa. É complicado, você tem que tentar associar com os restos encontrados no mesmo lugar, né? Então, você vai para o campo, você não coleta só coprólito, está associado ali. No campo, você encontra restos, dentes de carnívoros, você encontra dentes de herbívoros, você encontra fragmentos ósseos, você encontra carapaça de tartaruga. Tem um lugar aqui perto de Ibirá, que é aqui perto do norte do estado de São Paulo, que isso está rolado no chão, né? Você encontra muito esse material rolado no chão ainda, porque vai erodindo, né? Em voltas, pasto, tudo, vai caindo pelo chão e a gente encontra esse material. E tem muitos coprólitos ali. Só que a maioria dos coprólitos, eles são tamanhos pequenos. Então, se associar isso com dinossauro é complicado, a gente associa mais com a fauna menor. E aí, que fauna que se assemelha àqueles fragmentos de coprólitos? Alguns são inteiros, aí são bonitinhos. Mais com crocodilos e quelônios, tá? Os dinossauros que a gente encontra, a gente associa quando eles são maiores. Aí você faz análise química, né? Você tem fosfato, se não tem fosfato, que aí vai indicar uma dieta mais carnívora, né? O formato deles é mais complicado, porque o mesmo animal pode produzir cocôzinho de forma diferente. A gente faz isso, come uma feijoada para você ver como é que sai no dia seguinte, né? Aquele desarranjo todo, né? Ou deixa de... Quando você vai visitar a casa de um parente que você não conversa com o banheiro alheio, de jeito nenhum, você passa a viagem inteira, depois você volta para a sua casa. Vê como é que sai a situação, né? É mais ou menos isso. As cabrinhas, esses bichinhos aí de áreas áridas, quando tem abundância de água, elas fazem um cocôzinho tudo juntinho, assim, né? Fazem uma sequência de cocôzinho, assim, bonitinho e tal. O bicho passa sede, sai umas bolinhas só assim, cocôzinho de cabra, literalmente, né? Em áreas áridas. Então, o mesmo produtor, ele altera o produto final, aí o coprólito acaba ficando diferente. Mas a associação com o dinossauro geralmente está relacionada aos achados junto com ele, tá? Então, resta os achados encontrados com ele. Por aí. Aqui é o nosso moderador do canal, Nathanael. Professor Marcelo, pode dizer qual a linhagem descende os ornitorrincos? Você saberia dizer? Putz, ornitorrincos já está na linhagem dos mamíferos, claro, né? Porque a gente tem os monotremata, né? Esse grupo pertence ao monotremata. Eu não me lembro o registro mais antigo dele, mas é da ordem aí de uns 40 milhões de anos, se eu não me engano. A gente tem registro deles, inclusive, aqui na América do Sul, os monotremata, né? É um bicho à parte. É aquela exceção da evolução, né? É um bicho que tem... Coloca ovo, meu. Mamífero que coloca ovo. Pra que isso? Pra que isso? O bicho tem glândula de veneno nas pernas, meu. Ele tem uns esporão, assim, que injeta veneno. Isso que dá uma dor violenta. Então, assim, a linhagem direta da evolução deles pode estar associada numa dicotomia dessas das árvores filogenéticas que a gente tem. Aí eu não saberia te dizer ao certo. Mas a gente pode lembrar, assim, que existem aqueles placentários, os mamíferos placentários e os mamíferos marsupiais, que hoje, por exemplo, tem na Austrália, todos aqueles que têm a bolsinha lá, os marsupiais, né? Ele é uma linhagem independente dessas duas aí, que ocorre há mais ou menos 40 milhões de anos. Mas é o único representante, ele e o Echidina, né? Que tem na Austrália, tá? É da ordem aí de uns 40 milhões de anos a origem deles. Não saberia te dizer exatamente de onde ele veio. Vai fazer uma pesquisa aí e descobre. Tranquilo. Olha, meu amigo, foi uma aula fenomenal, tá? Vou te falar que... Eu adoro o tema, né? Tanto é que quando eu fiz a live com a Nicolinha e você estava presente lá e falou, né? Vi lá que era a paleontologista, eu falei... Vem, vem! Olha aí, Paulo. Começamos a... Graças a ela aqui, né? Que eu conheci, né? E chamei logo lá no Instagram. E isso aí, cara. Já começamos a conversar e deu isso aqui. E vamos fazer mais, tá? Eu já te aviso logo. Vixe! É, você deu um assunto que não... A Nicolinha já está aprendendo sobre dinossauros, já. Já tem os livros, já. Já tem dinossaurinho lá com ela. Olha lá. A Isa também. Logo, logo está craque nos dinossauros. Isabel Lemos aí. Meu amigo, dê o seu recado final aí para a gente, por favor. Pô, rapaz, claro. Nossa, se deixar aqui, a gente vai lá à noite, né? Vamos falar mais. Não, mas assim, é louco de pedra, né? Literalmente. Eu te agradeço aí, Tiago, pela oportunidade também de falar um pouquinho do nosso trabalho aí, de vir representando a nossa turma aí, porque tinham vários alunos nossos também aí na live, né? E ver que essa galera toda se interessa por ciência, não importa qual seja, né? Falar de xixi de dinossauro, cocô de dinossauro, alguns podem perguntar para que estudar isso? Por que você estuda isso? Ué, a ciência é de base. A gente dá a base para outros entendimentos, para outras ciências, né? No caso do parasita ali, que ocorre em dinossauro, é uma doença que tem até hoje, separadas aí por mais de 100 milhões, quase 80 milhões de anos, né? Olha que interessante. Então, a gente dá base para muitas ideias aí e oportunidades para outras pessoas poderem ter esse know-how, né? Esse tipo de conhecimento também. Além do que, a gente faz a divulgação para essa galera toda, para as crianças que estão aí presentes, né? Para essa turminha toda. Então, divulgar ciência não importa o que seja. O importante é divulgar, o importante é trabalhar o tema e passar adiante conhecimento, né? Como a Nicolinha fala aí, né? Ela queria que... Como é que é? Todas as crianças tivessem acesso à ciência nesse país. Isso é o que a gente tem que fazer, realmente, né? Tornar a ciência popular, né? Inclusiva. É isso que fica por aí, pessoal. Pois é. Eu tento fazer isso bastante aqui, né? No meu canal. Eu trago pessoas do mundo todo para falar aqui, né? Não só do Brasil, né? Já veio professor de Princeton aqui, emérito de Princeton, professor do MIT, emérito da MIT. Eu conheço... A Nobel de Física ainda não veio aqui, né? Porque o cara tem 90 anos, mas ele não dá mais essa entrevista, não. E o Peter Higgs, né? Que eu também conheço, ele não usa computador, ele não responde e-mail. O Peter Higgs, ele fala... Do Bosão de Higgs, ele mesmo. Se hoje em dia, o que mantinha ele na época, na faculdade, era o Prêmio Nobel. Então, eu já tinha demitido ele, porque ele não publicava mais. Ele só estudava, não estava escrevendo artigo. Só estudava, só pesquisava. E não respondia e-mail, ele falava, só estou aqui por causa do Prêmio Nobel. Maravilha. É, eu vou ter... Não, eu não tenho jeito. Eu tenho que ir para o outro lado agora. A gente tem que produzir, tem que orientar, tem que fazer de tudo. É, exatamente. Mas isso aí, cara, olha, foi um prazer exato te receber aqui. Já sabe que você está convidado a voltar. Inclusive, está convidado a indicar pessoas do seu departamento que falam de outros assuntos também, para vir para cá. porque ciência, né? Como eu falei também, eu conheço uma pessoa também que é fantástica, é Susan Crawford, que ela é uma das maiores especialistas de urso polares do mundo. Ela só estuda urso polares há mais de 40 anos. Só isso, né? 40 anos estudando urso polares. O doutorado dela foi em urso polares. Ela é do Canadá. Que nem a Jane Goddard lá com os gorilas e tal. A vida inteira. Exatamente. A Susan é fantástica. Fantástica mesmo. Conhece tudo dos urso polares. E o interessante é que ela estudou nos urso polares, ela estuda também as focas. E o Leão Marinho, lá, peraí, agora eu esqueci qual é o do ar. É o Arlu. É aquele seu Leôncio, do Pica-Pau, né? Deve ser Leão Marinho. Ah, tá. Nossa, surgiu. É, também tipo, é o Arlu, em inglês. Eu sei inglês, mas não sei português. Mas aí ele realmente, né? As morsas. As morsas. Morsas. Ela acabou, por estudar os urso polares, acabando tendo que estudar as morsas, por causa das próprias regiões que eles vivem. Por exemplo, uma coisa interessante dos ursos polares é quando eles vão atacar as morsas. Já teve um documentário que passou na Netflix, acho que foi da BBC, que falaram que as morsas estavam se suicidando por causa de clima, por causa de tudo aquilo. Só que aí o cara fala, ela fala, peraí, peraí, mas quando o urso polar, se a gente pegar a filmagem inteira, você via quatro ursos polares se aproximando do lugar onde estavam as morsas. As morsas para fugir, elas se jogavam do penhasco. Não era questão disso, simplesmente elas queriam fugir do bicho que estavam se jogando do penhasco. E ela conta que essas morsas, no caso, muitas delas morrem pisoteadas umas pelas outras para fugir dos ursos polares. uma coisa leva à outra, está certo. É que nem esse monte de... Acho que foi no México que acharam lá uma região cheia de ossos de mamute, mas repleto de ossos de mamute, vai morrer tudo ali. Aí viram lá e tal. Aquilo lá pode ter sido a mesma coisa que os mamutes ficaram chacoado, algum penhasco por caçadores humanos, caçadores-coletores humanos. E os bichos se jogaram do precipício, provavelmente. Morrer tudo ali. É isso aí. É isso aí. Então, é uma coisa bem interessante, que essa interação dos animais entre eles, o urso polaro está no topo da cadeia alimentar lá do Ártico. E uma coisa que ela fala, ele não depende do gelo. Pelo contrário, se o selo tiver muito espesso, é ruim para eles. Tanto é que eles viveram, teve um período em que o Ártico estava totalmente sem gelo, 15 mil anos atrás, e os polares cagaram para isso. É um bicho que nada mais de 300 quilômetros por dia. Se deixar, até que o nome dele é ursos marítimos. Então, é muito interessante. Eu acho muito interessante essa parte da história, da biologia, da paleontologia. Pode falar. Olha, colecionadores de ossos aí, o pessoal seguir aí. É, eu quero ter, eu quero depois o... Aline e o Tito aí, traz aí. Show, show. E aqui, o amigo aqui fez a pergunta rápida aqui, se você conhece o doutor Marco Orvão Porto e Lélia Cali. Calil, Calil. E eu não conheço, dá uma adição, será, Marco Orvão Porto? E eu não me recordo não, desculpa, viu? Ah, não tem problema não, chegou atrasada, mas ele já falou no de vocês aí, e depois passa o contato aí que a gente, que a gente fala. Marcelão, cara, obrigado aí pela presença, tu é 10, além de ser fera, né, além de ser fera no que fala, além de conhecer o assunto, você passa de uma forma simples, tá, que é o que eu tento, é o meu estilo aqui do canal, eu tento pegar temas bastante complexos e traduzir de forma simples para as pessoas, né, que não são da área, tá, então, eu falo que, para eu falar de física, para eu falar de coisas, né, bem rebuscadas que as pessoas não conhecem direito, tem que trazer, eu sempre falo que os cientistas têm que sair do Olimpo, né, e falar com as pessoas, e você faz isso de forma muito bem, porque eu tenho, eu tenho certeza que falar, você reúne coisas da geologia, da química e da biologia, né, na paleontologia. Faz um balaio. Você faz um balaio de nomes difíceis, né, de coisas que, que realmente é algo que, sabe, as pessoas têm muita dificuldade, você fez isso de uma forma primorosa, tá, então, eu espero que, espero que vocês tenham gostado também de ter vindo aqui, a Lélia Calil é da UERJ, diretor do departamento de geologia. Geologia, eu conheço pessoal da paleontologia lá, viu, Igor? Nossa senhora, várias pessoas que eram da paleontologia, o Brito, nossa senhora, os nomes fortes, de repente o nome foge aí de uma hora para a outra, pega de surpresa, aí você esquece de uma e você fica, é pecado, né, se esquecer de uma. Não, sem problema, sem problema, sem problema. Não, é o pessoal, a galera da paleontologia, tem uns louco de pedra, a gente conhece os louco de pedra, tem vários deles lá no Rio de Janeiro, na UERJ, na UNIRIO, né, inclusive, eu estudei no Rio de Janeiro, na UFRJ, né, lá no fundão, com o Smart, Marques Souza Carvalho, e na época, éramos em três, com a equinologia, que são os vestígios, estudando os vestígios, eu estudava pegadas, tinha um outro lá que eu estudava coprólitos, né, e tinha uma terceira, uma menina lá, Claudinha Marques, né, então era o Paulo Souto com coprólitos, a Claudinha Marques com ovos, então era a paleoóloga, né, aí o outro não tinha o que falar, era o Paulo Cocô, né, fazer o que, estudava os copô, e eu, Marcelo Schuller, que eu estudava as pegadas de dinossauro na época, né, eram os três que tinham, o Paulo está na Unirio, a Claudinha está na Federal Rural do Rio de Janeiro agora, né, e eu vim parar em São Carlos aqui para, na UFSCar. Tá certo. Meu amigão, cara, obrigado aí pela presença, agradeço a todos pela presença, o professor Igor também, obrigado aí, meu amigo, e, cara, volte sempre, o canal é teu, tá, traga sempre mais assuntos interessantes assim para a gente, que é muito enriquecedor. Beleza, meu caro, é um prazer aí, a oportunidade de estar com o astrofísico, climatologista e tudo mais aí. Prazer, meu amigo. Valeu, gente. Gente, um abraço aí para vocês, até a próxima, pessoal. Show de bola.